solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Registre suas presenças. Há necessidade de suspender a reunião por alguns minutos até que todos se acomodem. Está tudo ok? Está tudo presente aí já, não é? Está tudo presente. Está tudo presente. Está tudo presente. Não está ótimo. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião destas comissões nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater os projetos de lei número 367, barra 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo e da outras providências, e o 368, barra 2019, que incorpora a Escola de Saúde Pública, a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. Nos termos do inciso 1º, do artigo 14 da Constituição do Estado, e a receber, ela se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência... Eu gostaria da atenção de todos, se fosse possível, que agora nós vamos declarar as regras dessa reunião, porque se não tiver regra para seguir, a reunião fica conturbada, e isso aqui se destina exatamente a trazer uma reunião tranquila, onde o diálogo, o debate, possa ocorrer com toda liberdade, cada um com a sua opinião, para que depois nós atingimos os nossos objetivos. A presidência, tendo em vista, então, a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente, que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a audiência se iniciará com as exposições do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Planejamento e Gestão, e do senhor Custódio Antônio de Matos, secretário de governo. Dois, após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados, que terão o prazo de três minutos cada para perguntas e esclarecimentos. Em seguida, será concedida a palavra a representantes da sociedade civil, que terão o prazo de três minutos cada para perguntas e esclarecimentos. Lógico que há alguma tolerância em torno desses minutos, mas não muito. Quarto, a audiência será suspensa das 12 e 30 minutos, pode, às vezes, ultrapassar um pouco ou não, mas pouco, às 14 horas para almoço. Quinto, às 14 horas serão reabertos os trabalhos com a exposição do senhor José Geraldo de Oliveira Prado, secretário adjunto de governo, e da senhora Luísa Cardoso Barreto, assessora da vice-governadoria. Sexto, em seguida, os debates serão divididos por temas na seguinte ordem, de acordo com a cobrança da sociedade, saúde, segurança pública e educação. Depois, vem os outros, turismo, cultura, desenvolvimento econômico, meio ambiente, ciência e tecnologia e outros. Sétimo, nessa fase, cada parlamentar e representante da sociedade civil disporar de até três minutos para os questionamentos e réplicas. Oitavo, tendo em vista a organização e o bom andamento da audiência, após superado o debate sobre um tema, este não retornará à pauta. Isso aqui é importante. Nós não podemos ficar viciosamente voltando na mesma tecla. Nono, se encerrados os trabalhos no período da manhã, não foi franqueada a palavra a algum orador, este disporado de tempo no período da tarde para participação. Décimo, a presidência informa que as inscrições para participação dos representantes da sociedade civil será feita mediante inscrição pela assessoria da comissão. Eu queria aqui apenas dizer que estão aqui os presidentes das comissões que votaram por essa realização dessa audiência, que é o deputado João Magalhães, conhecido de todos nós, competente, que cuida da comissão de administração. E o nosso Dalmo Ribeiro Silva, da Justiça, e o presidente da comissão de saúde, ele não pôde comparecer por motivos bem justificados, e tem aí os representantes da saúde substituindo... Aqui temos, certamente, os que estão representando, o deputado Carlos Pimenta, presidente da comissão de saúde. Nós vamos agora dar a palavra ao secretário custódio Matos, para fazer sua exposição. Obrigado. 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 Muito bom dia a todos. Eu queria saudar o presidente, deputado, grande amigo, de quem sou grande admirador, deputado Eli Tarquini, presidente da comissão de fiscalização orçamentária, o presidente, deputado João Magalhães, da comissão de administração pública, o presidente da comissão de Constituição e Justiça, deputado amigo Dalmo Ribeiro, senhores e senhoras deputados, deputadas, senhores e senhoras. A minha presença aqui é mais para, em nome do governo, juntamente com o secretário Otto, manifestar as nossas mais precisas, elevadas homenagens ao Parlamento Mineiro, à Assembleia, dizer que nós enviamos um projeto aqui extremamente importante para a administração pública, que é a proposta de organização da administração estadual ao feitio do programa do governador Romeu Zema, e de acordo com as propostas de governo que foram submetidas à população no último pleito, mas sempre, em respeito à Constituição Estadual e às regras democráticas, submetendo essas intenções ao crivo e à discussão da Assembleia Legislativa, a qual nós rendemos as mais elevadas homenagens. Evidentemente, nós esperamos a compreensão de todos para os objetivos centrais da proposta, num momento, talvez, o mais difícil da história administrativa do Estado, em que nós vivemos no auge de uma crise econômica e financeira de grandes proporções, que paralisa a capacidade de investimento de prestação de serviços do Estado. Então, embora o objetivo, como vão deixar claro aqui, os expositores técnicos da proposta que seguirão a mim, os objetivos centrais são de aumento da efetividade, da eficácia e da eficiência da máquina estatal. Mas, subjacente a isso, naturalmente, dá uma atenção à conjuntura, que é a diminuição de custos, tornando mais eficiente o uso dos recursos e produzindo mais resultados com menos recursos, que é a necessidade do Estado hoje. Então, há, naturalmente, controvérsias quando você tem que diminuir custos, quando você tem que enxugar a máquina estatal, quando você tem que reduzir o número de órgãos, há sempre algumas perdas, que talvez em outros momentos poderiam ser evitadas. Mas, a necessidade de diminuição de custos, isso tornou necessário a concentração de alguns órgãos, a diminuição da máquina, do aparato estatal, e isso é um dos centros da proposta. Evidentemente, o governo está atento a todas as observações dos senhores e senhoras deputados e também da sociedade civil organizada, mas pede a compreensão para a necessidade que temos hoje de contenção de custos em todos os setores. No mais, eu só quero, em nome do governo, solicitar a compreensão para o fato de que essa proposta é necessária e é urgente, tal como foi pedido ao governo, e nos subenteremos a todas as apreciações e decisões da Assembleia, mas pedimos a compreensão para os objetivos centrais do propósito. Obrigado a todos. Nós agradecemos ao secretário Custódio Matos e agora, com a palavra, o senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Com a palavra. Obrigado. 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 Prezado deputado Elita Arquínio, presidente da Comissão de Fiscalização, Finanças e Orçamento. Prezado deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública. Prezado deputado Dalmo Ribeiro, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Prezados senhores deputados, senhoras e senhores, primeiro gostaria de agradecer o convite de estar aqui, pela oportunidade de esclarecer pontos sobre a reforma administrativa e dizer que essa reforma cumpre três objetivos principais. O primeiro objetivo é o objetivo de cumprir uma promessa de campanha do governador Romeu Zema com a sociedade mineira, que espera que a gente trabalhe com uma máquina do executivo mais enxuta, adequada com aquilo que ele prometeu durante a campanha. O segundo objetivo é aumentar a eficiência do executivo na aplicação das políticas públicas. E o terceiro objetivo é, obviamente, reduzir gastos e custos. Gostaria de falar sobre, especificamente, sobre esse terceiro ponto. É de conhecimento da sociedade mineira, de todos, a grave, a dramática situação financeira do Estado de Minas Gerais. Mas eu queria falar e trazer agora números a essa situação. Porque, embora eu tenha certeza que todos saibam qual é que a situação financeira de Minas é dramática, eu vou usar aqui a música do Zeca Pagodinho sobre o caviar, que eu já, como ele dizia, eu já ouvi e vi, mas nunca comi. Então, a situação financeira aqui, eu acho que todo mundo já ouviu, mas eu acho que as pessoas nunca viram os números. Então, vou dar os números para os senhores. Imaginem que o Estado de Minas estivesse começando hoje, sem dívida nenhuma. Eu vou viver com a receita a partir de hoje e com os gastos a partir de hoje. Imaginem que não existe dívida nenhuma. Nada. Estou começando do zero. Daqui a um mês eu vou estar devendo um bilhão. Daqui a dois meses eu vou estar devendo dois bilhões. No final do ano eu vou estar devendo doze bilhões. Esse é o mundo ideal, não é o mundo real. Mas nós, o mundo real, além de eu estar devendo operacionalmente um bilhão todo mês, eu recebi de herança 20 bilhões de dívida de restos a pagar. Eu estou devendo para os fornecedores da saúde cinco meses de atraso. Estou vendo aí que tem muita gente da saúde. Eu tenho que fugir dos fornecedores de medicamentos oncológicos. Porque eu tenho que fazer a escolha de Sofia. Qual fornecedor de medicamento de câncer eu tenho que pagar cada mês. Porque eu devo bilhões de reais para eles. Então eu devo 20 bilhões aos fornecedores do Estado. Eu devo para o Tribunal de Justiça que o ex-governador Fernando Pimentel pegou lá oito bilhões de reais. Então, 20 mais oito, 28. Eu tenho que pagar para os funcionários um décimo terceiro de 2018 que não foi pago, mas dois bilhões e meio. Então, só aí, são 30 bilhões e meio. E eu devo 12 bilhões de reais para os municípios. Então, eu devo 42,5 bilhões de reais de outros governos. Então, essa é a situação do Estado de Minas Gerais. Se o Estado de Minas Gerais fosse uma empresa, ele já estava liquidado. Já tinha aqui uma pessoa pegando os bens e vendendo e liquidando. Essa é a situação financeira do Estado de Minas Gerais. E não existe uma bala de prata para resolver esse problema. Não existe nada que eu consiga fazer que corte o custo em 10 bilhões, em 20 bilhões, em 30 bilhões. Então, às vezes, eu ouço críticas falando que essa reforma administrativa só corta um bilhão em quatro anos. Está longe de resolver o problema. É verdade. Está longe de resolver o problema. Mas são várias ações pequenas que talvez, em três anos, dois anos, possam resolver o problema. Nós vamos apresentar aqui na Assembleia várias ações. Eu conto com a colaboração dos senhores deputados, da população mineira, de entender qual é a situação do Estado, entender que nós vamos ter que fazer várias medidas pequenas e desagradáveis para tentar resolver essa situação. Infelizmente, eu não posso ficar esperando a lei Candir. O ex-governador Fernando Pimentel esperou ela há quatro anos. Ela não veio. E aí ele foi no Tribunal de Justiça e pegou o dinheiro lá. Ele deu cano nos fornecedores. Ele foi no salário dos servidores e pegou um empréstimo consignado. Descontou e não repassou no Banco do Brasil. São mais 500 milhões de reais que eu tenho que pagar. É essa situação do Estado de Minas Gerais. Então, era isso que eu, inicialmente, queria dizer. Bom, vamos falar sobre a reforma administrativa. Bom, a economia mensal, desculpe, anual, com a reforma administrativa, a gente espera ser, no mínimo, R$ 235 milhões de reais anuais. Esse é o mínimo. Nós vamos trabalhar para que seja mais. dos quais, com cargos em comissão, funções gratificadas na administração direta, serão R$ 39,3 milhões, e ganhos de eficiência, R$ 139,6 milhões, e ganhos esperados, com reformas futuras na administração indireta, mas... Eu estou com uma visão ruim, eu tenho que mudar meu óculos. R$ 56 milhões. R$ 56 milhões. Pode ir. Nossa, isso aí... Ah, isso, faça favor. Bom, o número total de secretarias, ele está caindo de 11 para 12, e... Desculpe, de 21 para 12, desculpe. Isso, de 21 para 12. E a estrutura interna das secretarias vai ter uma redução de 47%. Com relação à... A legislação atual permite que as secretarias possam legislar sobre a estrutura interna por decreto, o governo poderia criar e nomear subsecretarias, superintendências e diretorias. Mas o PL que nós estamos apresentando, ele impede que o governo possa determinar toda a estrutura interna das secretarias, e traz para apreciação da Assembleia toda a estrutura interna, o que inclui as subsecretarias, as superintendências e o quantitativo de diretorias. Apenas a nomeação das diretorias e a delimitação das competências ficará... Isso, ficará por decreto. Bom, a estrutura organizacional, fazendo um depara, ficaria da seguinte maneira. A atual secretaria de governo, secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais, vai se transformar na secretaria de governo. A secretaria da Fazenda se mantém como secretaria da Fazenda. Secretaria de Planejamento e Gestão, secretaria de Planejamento e Gestão. Secretaria da Saúde, secretaria da Saúde. Secretaria de Educação, como secretaria de Educação. Secretaria de Transportes e Obras Públicas, vai ser secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo, se fundindo na Secretaria de Cultura e Turismo. Secretaria de Desenvolvimento Agrário, secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Segurança Pública, secretaria de Administração Prisional, secretaria de Justiça e Segurança Pública. Secretaria de Esportes, secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns, secretaria de Cidades e Integração Regional, secretaria de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É essa a apresentação inicial que eu gostaria de fazer. Obrigado. Nós agradecemos ao senhor Otto, e vamos aqui dar a palavra ao primeiro inscrito, deputado Arlen Santiago. Quero cumprimentar a todos que vieram aqui nesse momento. Os deputados, as pessoas dos sindicatos, funcionários, o secretário Otto, o secretário custódio, enfim, todos os senhores. A gente tem visto muito na imprensa a questão da reforma administrativa. e concordo aqui cabalmente, secretário Otto, que tem que se fazer alguma coisa. Tem jeito de dar um jeito de tampar um bilhão de déficit? De uma vez, mensal, com certeza não. Mas, então, tem que ser feita essas situações. Algumas que, às vezes, podem esperar um pouco. Outras que não podem esperar nem mais um segundo. Nós tivemos, nos últimos cinco anos, quase 5 mil leitos de hospitais em Minas Gerais fechados. Nós estamos vendo agora o Hospital de Caratinga fechando e vários outros, e estamos vendo, secretário custódio, secretário Otto, que, infelizmente, que, infelizmente, a maioria dos hospitais de Minas Gerais, que ficaram, desde 2016, praticamente sem receber programas que foram feitos porque o governo federal, há 16 anos, praticamente não tem aumentado a tabela do SUS. Uma consulta, há 16 anos, eram R$ 10,00, passou agora, talvez, para R$ 11,00. Uma cirurgia do amígdala pelo SUS, R$ 36,57, para pagar o médico, o anestesista, o antibiótico, a comida, a enfermeira, a luz e tudo mais. E aí, nós vemos algumas outras questões do SUS que ainda tentaram fazer a sobrevivência, como, por exemplo, não pagar a parte patronal para quem tem o SEBAS. só que as tabelas pequenas. A gestão do Ipseng acaba colocando as tabelas também naquela mesma lógica quase do SUS. E o pior, tem coisas de maio, de junho, de julho do Ipseng, por serviços prestados. O que é serviço prestado? É comprar uma prótese, comprar um antibiótico, pagar o salário, pagar a luz, pagar tudo, gastar aquilo e ficar com aquele crédito. E aí, Ioto, nós não estamos recebendo as informações do que o governo planeja fazer com essa dívida do Ipseng, que ela é muito grande e importante para o não fechamento dos hospitais nesse momento. E eu sei que aquela escolha de Sofia, eu quero saber, tem essa escolha de Sofia, paga os prefeitos, e a Constituição é clara, porque pertence ao município, metade do IPVA e 25% do ICMS, quer dizer, é constitucional, e o governo anterior realmente não quis cumprir a Constituição. E, inclusive, com o apoio da maioria dessa casa, infelizmente, poucos quiseram fazer a resistência, nós acabamos vendo, por exemplo, pegar esse dinheiro dos particulares e usar para pagar dívidas, sendo que só ia levar o problema um pouco para frente. Nós temos que ter uma ação realmente mais concreta, com questão à Lei Candir, um Estado minerador como o nosso, que está sofrendo as agruras da mineração, porque não teve fiscalização, e em 2012 e 2013 teve aqui, nessa casa, uma comissão das enchentes, eu fui o relator e o presidente da comissão, e nós colocamos que não tinha fiscalização, nem federal, nem estadual, e tudo ficou como era, e ninguém cobrou de ninguém, e aí a gente está vendo mortes e tantos sofrimentos. mas a gente coloca que se dentro realmente desse mês de março não começar a ser pago, e aí o Otto pode até colocar, mas é muito fácil para o Arlen chegar aqui e falar, tem que ser pago, ele não tem a obrigação de estar lá no governo, realmente eu não me candidatei, não tinha competência para candidatar ao governo e não virei governo, mas quem virou tem que dar uma olhada, se por acaso não for pago o IPSENG, começar a ser pago para os hospitais e alguma coisa da saúde, de rede de urgência e emergência que é altamente deficitária, provavelmente os hospitais filantrópicos que tem aí mais de 60% do atendimento em Minas Gerais vão começar uma cascata de não, de ter que fechar suas portas, porque o não atendimento ao funcionalismo que tem descontado o seu dinheiro lá, esse recurso que cai num caixa único, realmente ele tem trazido muitos sofrimentos. É muita gente procurando a justiça e realmente eu estou muito preocupado com a falta de voz que realmente está acontecendo com essa questão das pessoas que precisam de uma cirurgia, de um CTI, que tem um infarto e que estão precisando realmente de serem atendidos e o Ipseng não está podendo mais. No restante, nós queremos dizer que eu nunca vi no início de mandato tanta vontade da Assembleia de ajudar para que o governo dê certo, porque nós precisamos de recuperar Minas Gerais. Minas Gerais realmente foi arrasada, triturada, lá no norte de Minas, por exemplo, nós não tivemos nem uma estrada asfaltada em quatro anos, nem uma escola construída, até falta de merenda. E aí vimos que uma BR federal, a BR-135, ela foi privatizada. E aí rapidamente a firma que ganhou, caro Otto, ela já construiu nesse ano rapidamente os seis pedágios e talvez seja um dos pedágios mais caros do Brasil, R$ 7,20 cada praça de 50 e 50 quilômetros. Foi feito pelo governo passado. E aí a gente fala assim, como é que quer que pague o Ipseng e como é que quer que não pague porque o Estado não tem como cuidar das estradas? Nós estamos pedindo a privatização da BR-251 porque o governo federal também é incompetente para cuidar das estradas. Muito obrigado. Encerro aqui dizendo que votaremos favoravelmente a questão das reformas, vamos tentar aprimorar, aprimorá-la, melhorar, quem sabe até aumentar a questão da economia. E também trago aqui um recado para o Otto e para o custódio, esse grande amigo e que tem sido um grande interlocutor nosso, que o pessoal do esporte majoritariamente preferia ficar junto da questão da cultura e do turismo e nós já apresentamos uma emenda para ver essa possibilidade de atender ao pessoal do esporte e deixar ali turismo, cultura e que o Otto com a competência que tem vá começar na segunda-feira dia 25 a poder pagar para que volte o atendimento para os centenas de milhares de funcionários que têm o seu dinheiro descontado. Muito obrigado, Eli. Obrigado a vocês. Agora, com a palavra, o doutor Aloysio Antônio Andrade, que é Antônio Andrade Freitas, presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Três minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. O meu assunto é bastante rápido, bastante objetivo e bastante importante que é a busca para que não haja a fusão da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade com a Subsecretaria de Política de Drogas. A Secretaria de Política de Drogas tem um papel fundamental no processo tanto de prevenção quanto de fiscalização quanto de tratamento e reinserção social. Então, o Conselho de Política de Drogas, do qual eu sou presidente atualmente, um conselho que existe desde 1983, fundado pelo professor Murat, apresenta à Assembleia a solicitação e ao governo, a doutora Luísa Barreto, a gente já mandou a correspondência, pedindo para que mantenha a Subsecretaria de Política de Drogas enquanto Subsecretaria não a transforma em superintendência e apresentamos, inclusive, a proposta de plano de cargos e salários que é até um pouquinho menor do que se fizer a fusão e transformar a Subsecretaria em superintendência. Minas tem um papel relevante nacional, Minas é o Estado que mais tem a estrutura da política de drogas funcionante e nós precisamos, então, de não deixar que o financiamento das comunidades terapêuticas, o financiamento dessas fazendas de tratamento vá para a saúde, porque a saúde trabalha com a RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, atendimentos ambulatoriais, os CERSANS, os CAPS, mas fazenda, comunidade terapêutica, lembrando que comunidade terapêutica é internação voluntária, só vai quem quer, portanto, quem faz internação involuntária não é a comunidade terapêutica, é a clínica de internação, que é um absurdo, porque se precisa de internar alguém contra a própria vontade é porque essa pessoa está doente mental naquele momento e ela precisa, assim, de um hospital psiquiátrico de boa qualidade e não de clínicas de interior sem assistência, com risco de não abstinência a pessoa até a vir a falecer. Então, a solicitação nossa é de que se possa fazer a diminuição dos gastos com relação à área, mas que a Subsecretaria de Política de Drogas permaneça como tal, até porque toda a rede de conselhos no país, inclusive o Conselho Nacional de Política de Drogas e a Senat, que é a Secretaria Nacional de Política de Drogas, está vinculada ao Ministério da Justiça e a proposta do ministro Sérgio Moro é de que a gente faça, então, a venda dos bens dos traficantes, transformando isso em dinheiro para tratamento, para prevenção e para reinserção social. Então, nossa solicitação é essa, eu agradeço a atenção de todos e espero que a gente consiga realmente, sem aumento de custo nenhum para o governo, sem aumento de custo nenhum para o orçamento, que a gente mantém a subsecretaria como tal. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, doutor Aloysio. Com a palavra, o deputado André Quintão. Bom dia a todas, bom dia a todos, servidores, sindicatos, cidadãos, cidadãs, movimentos sociais, deputados, deputadas, cumprimentar também o secretário custódio, o secretário Otto. Eu vou tentar ser bem objetivo pelo tempo, mas não poderia deixar aqui no início de dizer que não vou entrar na discussão mais estrutural, na discussão das raízes dessa crise fiscal. Eu ouvi aqui uma intervenção do secretário de Planejamento, que, a meu ver, talvez não ajude a focarmos na discussão da reforma. Porque, se formos olharmos a fundo as raízes da crise fiscal do Estado, nós remontaríamos, no mínimo, à década de 90. Ela tem raízes estruturais. E você atribuir a um governo ou a outro a responsabilidade, talvez eu seria até indelicado aqui com o líder de governo Zema, que é do PSDB, com o líder do bloco de maioria, que é do PSDB, com o secretário de governo, do governo Zema, que é do PSDB, que ficaram 12 anos e que também deixaram um legado negativo para o último governo. Então, acho que esse debate não ajuda. e seria, inclusive, uma indelicadeza com a Assembleia, porque algumas medidas aqui mencionadas foram aprovadas por deputados que hoje estão na base do governo Zema. Inclusive, 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 os depósitos judiciais. E essas medidas foram tomadas não foi por opção pensada, calculada, ideal. Foi porque nós negamos aderir ao pacote de recuperação fiscal que queria privatizar a CEMIG, retirar direito do servidor e impedir a nomeação de concursado. Só na educação foram 60 mil novos concursados. Mas a reforma, que é o assunto aqui central, falo aqui em nome também do bloco Democracia e Luta, é natural, faz parte da cultura política, talvez até uma cultura política que não seja adequada, mas todo governo tem, no início, a legitimidade para promover ajustes e adequações administrativas. Nós reconhecemos isso, por isso que nós estamos fazendo um trabalho muito sério, muito focado, estudando, e qual que é a nossa referência para a reforma, é, por um lado, a economia, por outro, o impacto, os efeitos nas políticas públicas, principalmente voltadas para aquelas pessoas que mais dependem do serviço público, que são as pessoas mais pobres. Do ponto de vista da economia, é bom a gente ter clareza nos dados. Qualquer economia, eu digo isso em todas as reuniões e publicamente, qualquer economia nesse quadro é importante, seja um milhão, dois milhões, três milhões, nós temos que ver só, por outro lado, os efeitos. É bom que se diga que a economia real hoje é de 39 milhões, 380 mil. Essa é a economia real ao ano. Foi dito, publicamente, e a imprensa tem divulgado, que seria um bilhão. Um bilhão poderá vir a ser. É bom ter essa clareza para não gerar problemas como foi gerado com os prefeitos, por exemplo. um vídeo nas redes sociais que fala que Minas tem um superávit de 4 bilhões em apenas dois meses. Os prefeitos logo quiseram o 1 bilhão de janeiro. Por quê? Porque a gente sabe que o comportamento da receita em janeiro e fevereiro é diferente do restante do ano. Então, primeiro, vamos esclarecer o impacto da reforma que está aqui, essa que nós estamos discutindo, é de 39 milhões, 380 mil. A metodologia de eficiência, o que é gerado, nós temos que aprofundar até para entender como que isso ocorre. Então, essa é a nossa linha de análise, economia versus impacto. Então, você, objetivo e tópico, desculpe a simplificação, escola de saúde pública, não traz economia e vai trazer mororizade, é um patrimônio do SUS em Minas Gerais. Então, escola de saúde pública, a nossa sugestão, inclusive, está aqui a deputada Marília Campos, é governo, retire o projeto. Esse projeto não vai trazer nem economia, nem ganho de eficiência. e Pisseng ser vinculado à Secretaria da Fazenda. Equívoco, está errado. Somos contra. fusões. As fusões, cada área tem a sua lógica. Algumas querem preservar as identidades. É legítimo. O governo, por sua vez, tem o compromisso de campanha de redução. Nós entendemos. Então, nós temos que aprofundar aquilo que pode e deve e que não precisa ser fundido. Agora, no mínimo, no mínimo, nós não podemos, na fusão, perder as competências específicas, porque aí você prejudica a política pública. Está aqui o Fórum de Cultura. O Bosco, presidente da comissão, nós trabalhamos plano estadual, sistema estadual, fundo estadual. Tem gente que defende fundir com o turismo. Tem uma parte que não defende a fusão. Agora, o que... O seu tempo também já expirou. Desculpe. E aqui é uma, vamos dizer assim, é uma sugestão, até do secretário, que você faça as perguntas que você tiver dúvida ou que discordar, para depois te responder por escrito. Está bom. Então, deixa um minuto, secretário. depois a gente responde em bloco, em bloco, viu? Então, olha... André, ele vai te responder ao vivo, em bloco. Então, cultura. Não podemos esvaziar a capacidade de cumprimento do plano estadual. Direitos humanos. Não podemos perder as especificidades de cada público atendido. SEDA. Não podemos ter uma secretaria só do agronegócio. Tem que fortalecer a agricultura familiar. Secretaria territorial. É importante. Omissões importantes. Pessoas ameaçadas de morte. É um programa criado por lei. Não tem lugar nenhum na reforma. Medidas socioeducativas em meio aberto dos SUAS. Não está em nenhum lugar. Enfraquecimento do artesanato. Economia solidária. Perde status de superintendência. E por aí vai. Diretorias regionais da assistência social. Previsto por decreto e não por lei. Cheque em branco. Nós temos vários itens. Infelizmente, eu compreendo, presidente, que aqui nós temos uma audiência participativa. Queria aqui fazer um elogio ao vice-líder, ao líder de governo, Guilherme, à sua assessoria. Rodadas técnicas ocorreram. Zé Geraldo, pessoal técnico também do governo. Nós já colocamos muitas dessas questões à apreciação. Aqui é um posicionamento público. Em respeito a vocês, nós estamos discutindo aqui. Muito obrigado. E não queremos que extingua a escola de saúde pública. Muito obrigado. Muito bem, André. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Quero cumprimentar aqui todos os presentes, servidores, trabalhadores, convidar os secretários, que se dispuseram a vir nessa audiência importante para a gente debater a reforma administrativa. Me sinto muito contemplado por boa parte da fala do deputado André. O André só esqueceu de citar que, sobre alguns pontos, como a escola de saúde, o IPSENG, e algumas políticas que precisam ser preservadas com a reforma, isso é um entendimento da bancada toda do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos falando dos dez deputados estaduais. discutimos na bancada e temos uma posição muito clara que queremos deixar aqui para o governo. O que não quer dizer que a bancada tem disposição de conversar a reforma. Mas existem pontos que, para nós, são caros e são importantes. A escola, além de tudo que o André disse, tem um papel fundamental na formação dos profissionais que trabalham e defendem o SUS no nosso Estado. O SUS, patrimônio do povo brasileiro, precisa ser fortalecido. Então, nós queremos debater alguns pontos. A escola, nós não temos como negociar. O IPSENG, não temos como negociar. E outros pontos que aqui precisam ser destacados. Secretário, não há problema nenhum em apresentar uma reforma que gere economia. O momento é de crise, nós sabemos. É verdade que vocês herdam um passivo do nosso governo do Partido dos Trabalhadores e que nós herdamos lá atrás, bem lembrado pelo André, ainda do governo do PSDB, que hoje faz parte da base do governo, e ainda ela traz desde a década de 90 como lembrado. Mas eu quero dizer que acho que V. Exª não fez a fala no conjunto do histórico do problema, mas o governador fez. No dia da posse, o governador falou do problema herdado pelos governos passados. Então, acho que o governo foi até honesto no dia da posse na fala que ele traz. Evidente, decisões equivocadas que podem ter sido tomadas pelos governos e outros conjunturais. Nós tivemos uma conjuntura externa que também agravou a situação do Estado de Minas Gerais, conserciamento que o nosso Estado sofreu, com o endividamento da dívida com a União, a União se tornou um grande agiota, e nós suspendemos o pagamento da dívida durante um bom tempo, se está suspenso, o que ajudou a nós respirarmos, e também a Lei Candi. Ela vai ter que ser discutida. Se não no conjunto todo, de todos os itens que são cobertos pela Lei Candi, em algum momento, talvez até especificamente o nióbio, podemos discutir a Lei Candi específico para o nióbio, já que Minas Gerais detém a maior parte do nióbio do mundo, ou seja, é extremamente relevante, poderíamos ter uma condição específica. Então, Minas perdeu muito. O próprio senador Anastasia, no dia que visitou aqui, falou que tem concordância conosco de que temos que tratar o chamado acerto de contas, que foi aquilo definido pelo Supremo, e também o que faremos para o futuro com as perdas que o Estado de Minas Gerais tem tido em decorrência da Lei Candi. Estou falando porque, quando está falando da reforma, isso tem o quê? Como uma das motivações gerar a economia diante de um cenário de crise e endividamento, então nós temos que pensar e debater outras fontes de recursos. Porque, uma vez que você consegue compensar as fontes de recursos, talvez você não tenha que prejudicar as políticas públicas que são fundamentais. O que nós queremos saber, e a reforma vai ter que dizer para nós, onde estarão as políticas da agricultura familiar, dos direitos humanos, das mulheres, da economia solidária, e isso tem que ficar claro. Volto a dizer, tenho toda a concordância, se você sair perguntando para o povo de Minas, se acha que tem que diminuir a estrutura do Estado, o povo concorda. Mas o povo também quer que a política seja preservada. Você tem que entender duas coisas, que fazer uma administração de gestão eficiente, na lógica do resultado fiscal, é importante, mas nem todo lucro, ele se dá na lógica financeira, resultado financeiro. O resultado social é fundamental. Os números que melhoram na educação, os números que melhoram na saúde, os números que melhoram na segurança pública, estão ligados diretamente a qual que é o modelo de política que você vai implementar e como você financia essa política. Então, nesse sentido, é a linha que vai orientar um pouco a nossa posição no debate. E aqui, secretário, eu queria fazer aqui uma ponderação, ou um questionamento. Na lógica do corte dos cargos, Secretaria de Fazenda. Informação que eu tenho é que a Secretaria de Fazenda tem uma despesa que pode gerar em torno de 50 milhões de reais com os cargos comissionados da Secretaria de Fazenda, que já são os maiores salários da administração pública estadual. Como que isso estará sendo tratado dentro desse contexto? E um outro ponto é que Minas Gerais tem três núcleos externos de controle fiscal fora do Estado. Tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro e tem no Distrito Federal. São sedes próprias, os imóveis pertencem ao governo do Estado. Foram criados, me parece que, na década de 90. E, tendo que o controle fiscal, na época, muito físico, poderia haver uma justificativa para a presença desses auditores. Infelizmente, seu tempo também... Concluindo, presidente, a presença dos auditores. Agora, tudo é muito digital. O mundo é digital. Poderia o Estado, então, abrir mão desses imóveis para melhorar a sua condição fiscal e repatriar esses auditores que estão nesses estados para que a gente pudesse ter aqui o trabalho sendo feito dentro de Minas Gerais, entendendo eu, não havendo a necessidade mais dessa descentralização. Então, são algumas questões que eu gostaria de colocar. Isso pode ser visto, talvez, como pergunta ou até mesmo como sugestão, porque eu acho que o nosso papel aqui, também, não é só perguntar, podemos sugerir algumas questões a serem incorporadas no projeto que está tramitando. Obrigado pela paciência. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Com a palavra o doutor Fabrício Simões, secretário municipal de saúde de Pedro Leopoldo, regional de Belo Horizonte. Com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos presentes. Meu nome é Fabrício Simões, eu sou secretário de saúde de Pedro Leopoldo, e estou aqui como presidente do COSEMES, Regional Belo Horizonte, representando o COSEMES Estadual e todos os 853 secretários municipais de saúde do Estado. A minha presença aqui hoje é breve, é rápido, mas é só para a gente deixar claro a posição dos municípios mineiros, dos 853 secretários municipais de saúde, em relação ao PL 368, que versa sobre a escola de saúde pública do Estado de Minas Gerais. O COSEMES e os 853 municípios se posicionam contrário ao PL 368. A gente entende que seria um enorme prejuízo para os municípios mineiros. A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais tem mais de 73 anos de excelentes serviços prestados aos municípios. A gente tem, no artigo 9.6 da Constituição, a gente tem, na Lei 8080, a formação de recursos humanos como uma prerrogativa legal do Sistema Único de Saúde, como uma das prerrogativas mais importantes do nosso SUS e do fortalecimento do sistema. Então, queria deixar claro o posicionamento do sistema. A gente entende a colocação do governo. É necessária uma reforma administrativa. É necessário que se discuta. A situação colocada pelo secretário é gravíssima, é assustadora. Os municípios estão sofrendo muito com isso. São inúmeros milhões de reais que estão faltando nos nossos municípios para que a gente consiga executar nossas atividades. E isso é mais um motivo e mais uma razão para que a ESP seja cada vez mais fortalecida, porque os municípios não têm perna para fazer educação permanente, educação qualificada e de qualidade. Então, a escola ocupa exatamente esse espaço de importância na saúde pública do Estado de Minas Gerais. Então, deputados, espero contar com a sensibilidade dos senhores. Trago aqui essa mensagem do nosso presidente Eduardo, do COSEMES Estadual. Nós solicitamos a retirada do PL 368 e que seja possível, não só isso, fortalecer cada vez mais a escola de saúde pública do Estado de Minas Gerais, que tem prestado excelentes serviços à nossa população e aos municípios mineiros. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Simões. Agora, com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Bom dia a todos, a todas, deputados, meus colegas, secretários aqui presentes, senhores e senhoras. O que me traz aqui, e a fala que eu tive em várias comissões, onde eu faço presente com meus colegas, que, com certeza, eu posso falar quase em nome de todos os meus pares aqui, somos a favor, sim, de uma reforma, mas uma reforma que olhe com olhares diferentes para onde está proposto aqui nessa casa. Em várias comissões passadas, só falavam em corte, em diminuição de emprego, mas não falavam da prestação do serviço público. É o que nos preocupou muito, principalmente, no dia de hoje, falando da incorporação da Escola de Saúde Pública, que é um absurdo, porque hoje já é uma referência, no Brasil, à prestação de serviço que a Escola de Saúde tem feito aqui em Minas Gerais, com resultados positivos. Não podemos falar que uma incorporação da Escola de Saúde na Secretaria de Saúde não vai trazer morosidade, não vai sair falha de prestação de serviço, porque hoje nós já vimos que a Secretaria de Saúde não dá conta de gerir o Estado de Minas Gerais, ainda mais incorporando ainda uma que dá o resultado, que deveria ser o exemplo, por isso que esse deputado aqui é contra esse projeto de lei. E vocês podem ter certeza que defenderei, sim, o que for de bom para Minas Gerais, para prestação de serviço, como o IPSEG, que sempre mostrou o que fez para Minas Gerais. Então, peço ao governador e aos secretários que olhem com carinho o ser humano, o cidadão, que são e será o maior prejudicado se nossos pares não olhar reforma por reforma, pasta por pasta, o que está acontecendo, proposto. Que eu tenho certeza que essa casa não deixará passar o que for ruim para as mineiras e para os mineiros. E, governador, saúde não é gasto, é investimento para a qualidade e para a população de Minas Gerais. A próxima é a senhora Lenira de Araújo Maria, Escola de Saúde Pública do Estado. Maia, 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 Maia. Lenira de Araújo Maia, perdão, eu pus Maria Maia. Com a palavra. Bom dia a todos e todas. Minha fala também é uma fala curta, só para que a gente leve em conta algumas questões que são importantes. Bom dia, senhores deputados, presidente, doutor Elita Arquino, agradecer muito a oportunidade. A gente tem falado muito em eficiência, e eu acho que na outra audiência pública que participei falei disso também. Entendemos a importância de sermos cada vez mais eficientes. Perdão. Mas a gente também queria trazer alguns dados que são importantes serem levados em conta. Cada um real investido em educação são quatro reais economizados no serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde. profissionais bem qualificados reduzem em até 40% os gastos com saúde pública, que também, concordo, não são gastos, são investimentos, mas recursos que podem ser economizados. E a escola tem esse papel e a gente vem, eu hoje, representando a direção geral da escola de saúde, mas que fique claro que sou servidora pública, concursada nesse estado desde 2006, e a nossa pedida é que seja considerado que a incorporação da escola não traz economia e traz morosidade. Piora o serviço, piora a prestação do serviço, piora a formação e, sem formação, não é possível fazer saúde. A escola tem, hoje, um custo muito menor do que a proposta que está sendo feita pelo governo. O governo propõe a incorporação à escola com todos os cargos e com o aumento do cargo do diretor-geral, que passa a ganhar mais do que ganha hoje. Sou contra, inclusive, sou contra essa proposta. Acho que a gente precisa abrir possibilidade... A gente precisa abrir possibilidade de diálogo com o governo, estamos dispostos, apresentamos diversas propostas ao governo e que a gente entende que é preciso que os trabalhadores, servidores e quem hoje responde pelas áreas seja ouvido num processo como esse, que é um processo que traz impacto para o trabalho de todo mundo e para o resultado que a gente traz para a população. Deputado Guilherme Cunha, também gostaria muito de agradecer a abertura para o diálogo que essa casa tem tido, mas o senhor, como um representante legítimo da base, tem escutado os nossos trabalhadores que tem procurado e eu acho que isso é preciso ser elogiado. A questão aqui é que a gente converse, que a gente dialogue e que todos possam ser ouvidos. É bom ver o doutor José Geraldo nessa mesa, hoje representando a secretaria de governo, hoje o secretário é de junto, mas já foi secretário de Estado de Saúde durante um tempo e eu sei que conhece bem o trabalho que a escola desenvolve, então é bom poder contar com a possibilidade de a gente conversar com alguém que entende bem o trabalho que a gente faz e o trabalho que a gente desenvolve. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos colegas, dos trabalhadores da escola, dizer que é um orgulho imenso para mim representar essa instituição e que, estando nesse momento onde estou, respondendo por ela como diretora-geral, falo de um lugar, mas que não deixo de falar como servidora e como colega de vocês. É assim que eu me sinto, somos colegas e nós vamos lutar para que as coisas nesse estado sejam, sim, mais eficientes, mas não deixem de acontecer. E missões e visões diferentes precisam ser compreendidas. A escola não tem a missão de ser gestora do sistema, a escola tem a missão de fazer qualificação e formação para o Sistema Único de Saúde. E a gente vai continuar fazendo isso onde quer que estejamos, mas a gente espera que a gente possa fazer isso no lugar e na forma como a gente faz hoje. Não temos nenhuma intenção de disputar com assistência, que a gente já sabe que tem perdido muito nesse estado por diversos motivos e se a gente entra num processo de disputa com a questão da gestão e da assistência, a gente já sabe historicamente quem é que vai sair perdendo. Então, a gente não abre mão da qualificação, não abre mão da formação e a gente vai continuar lutando para que as coisas permaneçam. A disposição do governo sempre para o diálogo é assim que a Escola de Saúde Pública se posiciona aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Dorgal de Andrade. Deputado Dorgal de Andrade. Pelo visto, ele... Andrada. Ele não está presente. A seguir, nós chamamos o outro deputado presente, que é o deputado, o grande deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, Srs. Deputados, deputada, Srs. Presentes, representantes do governo aqui, caro deputado Otto, que representa aqui a proposta do governo, competente, como conheci, da iniciativa privada. Em primeiro lugar, deputados, seria importante deixar algumas coisas absolutamente claras. Muito claras. É claro, em primeiro lugar, que cada governo que assume tem todo, digamos assim, até o direito de organizar a máquina administrativa de acordo com seus objetivos, com as suas propostas de governo, com as suas metas e até por que não com os quadros que dispõem. Esse motivo já seria suficiente para que tivéssemos um olhar positivo para que qualquer governo apresentasse a estrutura que pretende para executar aquele programa que foi escolhido pelo povo através das eleições. O governador Pimentel fez sua reforma, o anterior ele fez também, o presidente da República fez sua reforma, o presidente Temer fez, Dilma fez, Lula fez, todos fizeram sua reforma administrativa. Por esse lado, tudo bem. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro. Alguns outros eu queria deixar claro também. A questão da escola de saúde pública, pouco ou nada tem a ver com a questão de reforma administrativa. A escola de saúde pública, ela existe há muito tempo, vem desempenhando um papel que atravessou, inclusive, o período do regime militar, onde ela manteve a sua postura de formação autônoma, mas voltada para a eficiência daqueles que se dedicavam à saúde pública. Saúde pública, a visão do equilíbrio sanitário, sustentabilidade sanitária da população, é um bem que a escola de saúde tem trazido consigo desde todos esses governos que têm sido. Portanto, eu creio até que, para que tivesse uma tramitação melhor, a escola de saúde ficasse absolutamente à margem dessa discussão de economicidade, de economicidade, porque a escola de saúde, primeiro, não está sendo alvo de nenhuma, aparentemente, de nenhuma reestruturação que leve à economia, e, por outro lado, me parece que a sua subordinação, do jeito que se coloca, e aí, o governo que falou tanto em despolitizar a indicação de gestores, está se esquecendo que, na verdade, está querendo politizar uma escola de saúde inteira, que, ao fazer uma escola que sempre teve uma postura de saber formar os seus quadros de saúde pública, não poderia ficar agora à mercê da ideia de algum secretário, de algum subsecretário, da maneira que está se colocando. Então, esse é um ponto, também, absolutamente prioritário. Segundo lugar, claro que o IPSEG precisa, como qualquer órgão, ter eficiência e economicidade, mas, se isso for objeto, e deve ser, disso, mas o IPSEG diferente de todos os outros órgãos que existem prioritariamente em função das políticas públicas que colocam em prática voltado para a população, o IPSEG ele é um órgão, ele é um instrumento voltado para o servidor e esse, sim, tem que estar bem atendido para prestar os bons serviços que as demais políticas precisam. Portanto, defendo, sim, a estruturação do IPSEG de forma com economicidade e eficiência, mas tudo isso deve ser revertido em prol do próprio IPSEG, diferente de todas as outras. Porque o IPSEG também vive, o IPSEG também vive um problema fiscal grave, não quer dizer que ele tem que ficar à margem, nada disso, apenas que ele tem que ter um tratamento próprio e dedicado. Visto isso, essas preliminares, senhor presidente, eu queria discutir rapidamente dois aspectos que eu faço questão de colocar aqui. Já entrando no mérito da própria reforma, concordando com tudo que foi dito aqui pelo meu líder, deputado André Quintão, quando deixou claro que a questão fiscal já vem de muito tempo, é evidente que o governo passado também recebeu o Estado deficitário com dívidas, tal como atual. Se ele pudesse pagar, ele não deu cano e alguém, ele não teve recurso, o mesmo alguém poderia falar com o governo atual, se não tem dinheiro, pague a si mesmo, até para demonstrar que o governo anterior poderia ter feito, ter pago sem ter dinheiro, e recorreu na expectativa, eu acho, um tanto vão, mas na expectativa que pudesse fazer uma sede de contas com o governo federal, portanto, fez o que foi possível nas operações de curto prazo. Apoiaria também hoje qualquer iniciativa, porém, o governo deveria buscar, e nisso estamos prontos a ajudar, também aumentar as receitas de longo prazo, não através de um arrocho fiscal, mas através do desenvolvimento econômico, que nós estamos prontos a discutir. Para encerrar, queria fazer duas sugestões, secretário Otto. em primeiro lugar, em relação à questão do norte e nordeste de Minas, que era representado pela CEDNOR, que está sendo feita uma fusão. Se fizer a fusão, tudo bem, mas o importante é que essa secretaria existiu para que tivesse uma defesa autônoma, não só, junto a órgãos federais, pudesse buscar recursos para aquela região. Isso foi feito em todo o mundo, quando alguma região com desequilíbrio regional muito forte, sempre se criou um organismo autônomo de defesa e desenvolvimento regional, para buscar o reequilíbrio regional. Se vai ser o IDEN que vai fazer isso, então, que ele tenha um estado de secretaria. Ele não pode ficar ao lado dos outros secretários, subordinado a um deles. Ele tem que, inclusive, ter um papel de buscar, junto a todas as demais secretarias, da saúde, na educação, etc., para não dizer, junto a órgãos federais, junto a órgãos internacionais, quem representar essa região tem que ter um status diferenciado para buscar recursos como foi feito até agora. O ideal seria manter a secretaria, mas, de qualquer maneira, é preciso que isso seja feito. Outras sugestões teriam, no sentido de buscar a economicidade junto com a eficiência, mas eu prefiro, para fim de ênfase, secretário Otto, dizer que o norte de Minas, com o forte desequilíbrio regional que tem, o Vale de Quitionha e aquelas regiões mais pobres, com desequilíbrio regional mais grave, precisam, efetivamente, de ter um olhar específico do governo para que possa alcançar o seu próprio desenvolvimento econômico e social. Obrigado. Obrigado, deputado. Agora, com a palavra, Núbia Roberta Dias, diretora do sindicato Sindicato Saúde. Sindicato Saúde. Bom dia a todos. Bom dia, senhores deputados. Em nome do presidente da mesa, ele está arquindo. Bom dia, governo. através do Otto Levy e do Zé Geraldo. A Escola de Saúde Pública de Minas Gerais é a história do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais. Nós estamos em uma luta contra a incorporação da Escola de Saúde Pública. Não é pelo simples fato de ser contra por ser contra. Não. O sindicato, hoje, tem que trabalhar com uma gestão participativa. Ele tem que ter um olhar diferenciado em todos os processos de trabalho dentro da estrutura das políticas públicas de saúde. É isso que nós fazemos. A Escola de Saúde Pública é excelência em todo o seu processo de formação. Ela tem uma gestão participativa, ela tem economia na sua gestão e ela tem organização de processos de trabalho que não ocorre pela Secretaria de Estado da Saúde. A nossa, hoje, gestão de trabalhos dentro do processo de protocolos da Secretaria de Estado da Saúde, ele é muito lento, ele é muito moroso. Colocar-se uma escola que funciona bem dentro de todo esse processo, que vamos disputar com judicialização, com doenças raras, vamos disputar com assistência em todo o seu processo, macro e micro. Ela não consegue operacionalizar o que ela faz bem, que é o ensino. Não é missão da Secretaria de Estado da Saúde trabalhar o ensino e pesquisa. Isso precisa ficar claro ao governo. Não foi comprovado nenhuma economia. Todos os cargos e números que nós recebemos, e a gente agradece muito ao deputado Guilherme, porque a escola de saúde pública é muito mais do que partido, ela é muito mais do que ideologia, tanto é que procuramos toda a base do governo para conversar. E temos que elogiar, sim, esse governo tem recebido, ele tem uma ação amistosa e de diálogo. O que não pode ocorrer foi o que ocorreu com o PL 368. Ele chegou na Assembleia sem discutir com ninguém. Ele não foi discutido com quem sabe e executa os serviços. Tanto é que os números apresentados da economia de cargos em comissão usaram cargos, inclusive, que não são utilizados há mais de três anos da Secretaria de Estado da Saúde. Isso não é economia, isso não é gasto. Outra coisa, incorporar funções, ela é importante. Incorporar funções, ela é muito importante, mas existem órgãos que têm especificidade, elas precisam ser respeitadas. E, muitas vezes, quando nós incorporamos essas funções, elas param de existir, ou elas são sobrecarregadas por uma demanda diferente da que é a missão da Escola de Saúde Pública. Então, eu tenho uma honra imensa de estar acompanhando essa escola, nessa casa, nos últimos 30 dias. É um trabalho maravilhoso. Esses servidores, eles merecem toda a atenção, porque eles amam o que fazem, eles fazem a diferença, eles devem ser exemplo de toda a nossa gestão de Estado. Quando falamos de política pública, quando falamos de servidores, temos que falar de políticas públicas, nós não podemos falar isoladamente só de políticas públicas. Quando falamos de gestão, nós temos que avaliar sistemicamente quais são realmente os órgãos que hoje oneram o Estado. Com certeza, gente, não é a saúde. Com certeza. Só para registrar, hoje nós temos 32 mil servidores no sistema estadual de saúde contando os inativos, que nós contamos eles. E o que acontece? A nossa folha de pagamento, hoje, se compara com outra secretaria. Nós somos um terço valor para secretarias, inclusive, que tem 3 mil servidores. Então, isso precisa ser olhado. Uma reforma, ela precisa ser sistêmica. Ela não pode trabalhar isoladamente só num processo. outros órgãos de controle precisam conversar com as secretarias fins. Nós temos hoje a GE que não conversa com uma secretaria. Nós temos regulação feita diretamente. Nós temos regulação feita diretamente sem ouvir as partes. Nós temos serviços de compra e processo concentrado sem discutir com quem discutiu a política de saúde ou discutir qualquer política pública. Esse é o nosso processo de trabalho. Isso nós precisamos reformar. Nenhum servidor do Estado de Minas Gerais, do Sistema Único de Saúde, não acha que tem que ter economia. Nós estamos aqui para ajudar. Nós queremos que o Estado dê certo. E, para que ele dê certo, nós precisamos ser ouvidos. E nós agradecemos que o governo tem tido, amistosamente, um atendimento e tem se preocupado, se debruçado com todos os processos que os servidores vêm trazendo. Agradecer a todos os deputados dessa casa que nos receberam muito bem. Hoje nós temos quase 70 deputados que foram conversados. Então, isso trouxe um processo muito grande. Agradecer outros sindicatos, como o Sindicato Simos Faz Físico, que o presidente Hugo está aqui, que nos ajudou a entender essa casa legislativa, porque nós somos muito específicos. e, às vezes, a gente não entende, mas essa casa é uma casa do povo. E a questão social dessa escola afetou diretamente todo o Estado de Minas Gerais. Eu estive em reunião nos conselhos distritais de Belo Horizonte e a pauta das conferências distritais são a Escola de Saúde Pública. Mas não é porque é contra por ser contra, é porque ela fez o seu trabalho, é porque ela deixou a sua história. e hoje nós temos a honra de ter uma Escola de Saúde Pública dentro do Estado de Minas Gerais. E o governo, e um governo que conhece essa escola, ele passa a ser uma escola dentro do governo dele. Ele não tira ela dentro do governo, porque a autonomia e os processos são importantes. Economizar compras hoje é o seguinte, concentraram tudo num centro só de comprar o Estado inteiro. eu compro papel do mesmo jeito que eu compro a ciclosporina para o transplantado. E aí eu junto isso tudo dentro de um balai. O que acontece? A ciclosporina ganha do papel, a impressora não tem papel, não tem funcionabilidade. Esse processo de compras, ele é importante, ele economiza sim, mas nós temos que ver que tem especificidade. Núbia Roberta, seu tempo já venceu há mais de dois minutos. Eu agradeço pela gentileza. Mas está na hora de encerrar. Muito obrigada, presidente, pela gentileza. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Com a palavra a deputada Laura Serrano. Parabéns. Você está na escala por último. Bom dia a todos vocês, bom dia aos presentes, bom dia aos deputados, bom dia aos servidores da casa, a todos os presentes hoje aqui na audiência pública. Eu serei breve, até porque eu acho que o objetivo nosso hoje é de ouvi-los, de saber quais são as contribuições que vocês, que estão na ponta, podem trazer para a gente em termos de análise desse projeto de lei da reforma. Queria parabenizar também a todos os presentes, não só o pessoal que está aqui dentro, mas todo mundo que está lá fora, mostrando a importância efetiva da participação da população nos processos do legislativo. Eu sou deputada eleita no primeiro mandato, eleita pelo novo mesmo partido do governador e vejo a importância de a gente ter cada vez mais a população acompanhando o nosso trabalho, mostrando sugestões, críticas, para que a gente possa melhorar. Eu queria colocar aqui que eu concordo muito com várias pessoas que já colocaram hoje de que a saúde não onera o poder público, a saúde não onera o Estado. Concordo plenamente, a gente precisa ter um Estado focado e um Estado focado é um Estado que pensa em educação, em saúde e em segurança com prioridade. Nenhum Estado pode se dar o luxo de fazer e executar e desempenhar outras funções se a gente não tem educação de qualidade para as nossas crianças, saúde para a população e segurança que funcione de fato. Então, fico muito feliz hoje de perceber que existe, de certa forma, um consenso de todos, não só dos deputados, mas da população, das pessoas que vieram falar aqui hoje, da importância da reforma, da importância da gente ter um Estado, de fato, mais focado naquilo que é mais essencial em termos de prestação de serviço público. Tenho certeza que todas essas questões que foram colocadas aqui hoje vão ser analisadas muito cuidadosamente, muito criteriosamente pelo governo. Já foi mencionada aqui toda a abertura que a gente tem, não só do Executivo, mas dos deputados da base de governo para poder ouvir. Tenho certeza que essas questões vão ser analisadas criteriosamente para serem incorporadas nesse projeto de lei. E venho colocar, para encerrar, da importância de a gente mudar um pouco o raciocínio que muitas vezes a gente encontrava na política tradicional de que uma economia se ela for pequena ela não resolve porque não resolve os grandes rombos. Então, eu acho que isso vem mudando o posicionamento de todos os presentes aqui. Os deputados vêm mostrando que a reforma administrativa ela vem como uma solução do problema. Então, não vou me remeter a tentar achar culpado os governos anteriores, o que vem acontecendo. Eu quero focar na solução e sem dúvida que a reforma faz parte dessa solução. Então, agradeço muito o interesse de todos em poder contribuir para essa solução para o nosso Estado. Muito obrigada. Muito bem. Com a palavra Antonieta de Castro de Cássia. Antonieta de Cássia, sindicato dos servidores do Ipseng. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. É Cássia, presidente. Mas é tieta. Para os servidores do Ipseng, para os meus colegas todos, queria aqui agradecer a oportunidade e dizer assim, nós já temos uma audiência marcada para o dia 26 para estar discutindo especificamente esse projeto em relação ao Ipseng. Tamanha a importância que o Ipseng tem para os servidores do Estado de Minas Gerais e para a população, porque o Ipseng, tendo as suas atividades encerradas, nós vamos deixar aí, prejudicando a população usuária do SUS, mais de um milhão de pessoas que são atendidas pelo Ipseng. Então, é uma responsabilidade grande, o bloco aqui, representado pelo deputado André, acatou e encaminhou essa nossa solicitação. Então, eu vou ser rápida, mas tem alguns pontos que a gente não poderia deixar de colocar. O Ipseng está em um momento gravíssimo. Vários governos vêm dilapidando o patrimônio dos servidores, vêm tirando o recurso, vêm recolhendo dos nossos contra-cheques e não repassando, não dando retorno para o Ipseng. Hospitais deixam de atender, convênios, o nosso próprio atendimento médico e odontológico está sucateado, está sem poder, sem concurso, sem material e servidores extremamente desmotivados. Então, é de suma importância que o Ipseng seja debatido e discutido com seus legítimos donos, que são os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Nós, queria colocar também para os senhores, nós tivemos ali uma reunião com o secretário Otto, com outras entidades do funcionalismo, discutindo essa pauta, exigindo que o governo tire da proposta de reforma administrativa o encaminhamento do Ipseng para a Secretaria da Fazenda. Secretário, nós não vamos permitir que a Secretaria da Fazenda assine o atestado de óbito do Ipseng. O Ipseng é nosso. O Ipseng é nosso. O Ipseng é nosso. O Ipseng é nosso. É isso, deputados. Isso mesmo, companheira. Para você ver que mesmo... Eu quero fazer uma intervenção aqui para o bom andamento dos trabalhos. Vamos evitar as emoções. Não tem jeito, deputado. Vamos evitar. Não tem jeito. Espera. Só um minuto de gente. Deputado, ele está aqui. Olha aqui, prudência no ânimo é muito importante para a boa, o bom entendimento. Nós vivemos do entendimento. O amor é entendimento puro. Então, as mulheres, os homens, vamos no entendimento. Certamente, nós estamos, espera, nós vamos convergir para a mesma situação de todos nós. Democracia, igualdade de oportunidade. Seu tempo está terminando, então aproveite. Nem comecei. Está bem democrático, viu, deputado? Democracia para todos. Olha, deputado. O contrário do que é dos trabalhos. Eu estou aqui para pôr ordem. E a ordem é a melhor coisa que existe. Não existe, não, não existe nada. Ninguém aqui, ninguém aqui vem a dizer que falta de entendimento resolve. Resolve com entendimento. O ser humano foi feito para usar inteligência para ter harmonia, para ter amor entre si. E o mundo está carente disso. Se nós ficarmos nessa visão de rede social, trata a briga e vira uma nada. Só um minutinho, gente. Deputado. Eu convido a todos a saberem que o ser humano é bicho e depois, com a razão, ele traz amor, traz harmonia. Só um minutinho, gente. Deputado, com todo o respeito que o senhor me merece, eu queria deixar duas colocações. Primeiro, que o senhor reconte o meu tempo, pela intervenção de vossa excelência. Segundo, diante desse caos todo, desse desmantelamento do IPSEG, nós, servidores, amamos tanto essa instituição que é essa a resposta que a gente tem. Nós estamos defendendo aqui um patrimônio nosso, não desrespeitando a mesa. Era essa a minha colocação. Deixa eu terminar aqui com o meu tempo, que ele está sendo aqui restringido. o IPSEG, deputado, tem recurso próprio, é arrecadado nesse salário minguado, sem recomposição há muitos anos, mas a gente está ali. Concordo. Mesmo quando o IPSEG passou a ser facultativo na questão da saúde, nós continuamos pagando para o IPSEG. E depois, vem a coparticipação, é dinheiro do nosso sangue, literalmente, que o governo pega e não devolve. Não devolve. E não é esse, não é o de trás, são todos os governos. Vem pegando a nossa contribuição e não devolvendo. Não tem concurso, não tem investimento. Então, essa manifestação é também de amor, de vontade, de recuperação da nossa instituição. Outra coisa, eu não estou aqui para julgar a competência de ninguém, mas tenho que falar com vocês, encaminharam um projeto aqui, sem discutir com quem entende, com os verdadeiros administradores, quem faz as políticas públicas de governo, quem está lá na ponta, quem tem revólver na cabeça todo dia, porque não tem condições de atender com dignidade o seu usuário. e aí me traz um secretário, não estou julgando competência, do Rio de Janeiro para a Secretaria da Fazenda para propor levar a Previdência para lá. O Rio de Janeiro é exemplo de administração para algum Estado? a troco de que que nós queremos que a Previdência vai? Será que é porque o IPSEG tem uma gama de imóveis, que é a reserva técnica desses servidores? Algum desses secretários, ou o próprio governo Zema, que esteve no nosso sindicato, que nós contamos para ele quando ele era candidato, e aí eu só me desculpe porque quando você é candidato é uma briga de força para ganhar o governo, depois quando ganha deve muito, quem não sabia que o Estado estava endividado, quebrado e devendo, principalmente o IPSEG? Então, outra coisa, nós também temos como proposta tirar de dentro do IPSEG todos os cabidos de emprego, todos, nós temos servidores competentes para gerir o nosso instituto, nós temos lá recrutamento amplo sem função nenhuma, nenhuma, e o governo está mantendo, está mantendo lá sem função nenhuma, gente de fora que não entende nada de administração pública, de previdência e nem de saúde, mas está lá gerindo e mandando, e o número de terceirizados enorme, nós temos muitos terceirizados com pouquíssima função, uma portaria tem quatro, cinco porteiros da MGS, isso é o mínimo, para se dizer, o mínimo, foi levantado, nós tínhamos servidores da MGS fazendo serviço administrativo com salário de 20 mil reais e o nosso auxiliar de enfermagem ganhando 1.300 reais para atender o povo, o nosso serviço de assistência social foi acabado, acabado, foi enxugada, acabou, as nossas profissionais que têm por função levar o conforto, administrar os problemas da lei, estão precisando de atendimento psicológico porque tiraram a característica profissional do pouquinho que restou, é essa reforma que nós queremos discutir, não diminuir o IPSENG, não pegar o IPSENG e levar o lado bom lá porque vai vir a reforma de cima, o Bolsonaro está fazendo a reforma eu gostaria de fazer uma intervenção vou acabar pedir a sua compreensão não, já estou encerrando um minuto peraí, eu sou o presidente aqui não, e eu respeito então me ouvir porque eu eu respeito eu nasci na saúde estou na saúde até hoje conheço todo esse problema eu sei mas nós tivemos que disciplinar a reunião com horário eu já deixei você falar dez minutos porque eu gostei da fala mas não eu também não posso vou respeitá-lo se pudesse você falaria uma hora mas é verdade eu te peço a compreensão porque senão tem muita gente inscrita e nós temos uma audiência específica quero agradecer a gentileza de tal sou uma pessoa que nós já procuramos aqui no passado muitas vezes para defender o IPSENG Zé Geraldo que está ali foi até presidente da mesa nos ajudou em vários caminhamentos porque essa não é a primeira vez que tento acabar com a IPSENG mas quero dizer não é a primeira provavelmente não vai ser a última mas nós servidores vamos estar aqui juntos de braços dados para defender a nossa instituição muito obrigado muito obrigado foi muito boa fala viu e a gente compreende viu gente não é imposição é porque todos querem falar mesmo isso é próprio do ser humano e as injustiças corrigem com diálogo as injustiças corrigem com diálogo e nós estamos buscando isso viu nós trabalhamos aqui para justiça social e paz e resultado principalmente para aqueles mais excluídos então nós vamos dizer o seguinte agora o próximo é o deputado Ulisses Gomes com a palavra presidente deputados secretários um bom dia a todos e a todas servidores trabalhadores que compõem aqui presidente eu queria acaba que as falas que antecedem vai fazendo que a gente mude um pouco eu vou tentar me ater a primeira fala do secretário reconhecendo que muitas das falas anteriores aqui me contemplam mas sem querer politizar e dividir meu tempo um pouco quando o secretário deixou aqui uma fala no sentido de comparar que o ex-governador Pimentel deu cano ou nos prefeitos ou na situação do estado e tentou meio que politizar isso vai na contramão daquilo que a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores do nosso bloco muito bem aqui colocado na posição do nosso líder André tem buscado fazer através do diálogo com o governo nós tivemos uma excelente reunião com o secretário Zé Geraldo que está aqui buscando entendimento a partir de um princípio de uma compreensão que aqui foi dito várias vezes também é natural que qualquer governo que se inicia dê a linha daquilo que ele se propõe através de uma reforma administrativa nós temos aqui vários questionamentos estamos falando do IPSEN estamos falando da escola de saúde vários mas compreendemos a necessidade de apoiar ou pelo menos de não obstruir de forma taxativa não há motivo nesse sentido de travar uma proposta de reforma que vem mostrar a que veio o governo nós já compreendemos qual que é a lógica do governo a redução que se diz na prática eu quero aqui em seguida dizer aonde que a gente está enxergando o que é redução mas na política em si nas políticas públicas na população que mais precisa isso sim está vindo a reforma mas não é por isso que a gente vai obstruir então o que eu queria dizer ao secretário nesse sentido é que nós não podemos ir por esse caminho essa casa legislativa pela primeira vez depois de muitos anos teve uma grande renovação são 32 novos deputados a gente não pode partir do princípio como tem sido levantado pelo governador Romeu Zema querer com chavões levar uma imagem no discurso onde na prática a realidade é outra e com uma meia verdade eu não posso dizer que ele está mentindo porque é como eu tenho comparado em muitos lugares como se a gente tratasse a verdade como um elefante e aí ele pega e mostra o olho do elefante e as pessoas não tem oportunidade de ver o histórico disso tudo e quando eu digo aqui que a casa está renovada com 32 deputados não pode o governador com chavões e algumas imagens nesse sentido de uma super reforma uma super economia que na prática não é sem contar o histórico quando a gente pega o crescimento do gasto no estado nós estamos vendo que o déficit no estado nós estamos vendo desde 2002 e lá em 2013 quando o secretário fala aqui que o governador Pimentel aprovou o recurso dos depósitos judiciais que foi aprovado pela maioria da casa e muitos deputados que hoje apoiam o governador Zema não lembra que no governo passado do PSDB muitos dos mesmos deputados aprovaram aqui a extinção do Ipseng perdão a extinção do Fupeng uma situação pior ainda então o estado vem na verdade vem tapando um buraco que estourou a bomba nas mãos do governador Pimentel num período de crise econômica num período em que houve um embate político muito forte da lógica do quanto pior melhor e não se aprovou nessa casa medidas importantes e aí nós defendemos a lógica da lei Candir que era uma solução e eu não tenho dúvida de dizer que se tem alguém no nosso país se tem um governador que tem condições políticas de liderar esse processo no nosso país chama-se governador Romeu Zema pela votação que teve pela situação de Minas Gerais e obviamente porque a lei Candir se a gente for dividir Minas Gerais é o maior beneficiário ou seja ele sim devia liderar esse processo de chamar os demais governadores não fazer como ele tem feito nas redes sociais e fez semana passada receber alguns governadores brincar lá de um selfie de Palácio da Justiça e talvez não cobrar do governador de São Paulo o que ele tem feito com o ICMS com essa guerra fiscal que tem feito ou seja o governador está se retirando do processo de liderança que ele tem condições de fazer isso se diminuindo na minha opinião reduzindo o papel dele e aí fazendo essa disputa de chavões que é o que não ajuda em nada no processo aqui de uma casa legislativa que hoje tem condições de um diálogo diferente pelos deputados que aqui já tiveram vários mandatos de governo de oposição pela nossa bancada e um governador dado como novo neutro num processo político em vez de se separar desse processo ele na verdade lidera um processo de disputa e eu acho que a gente não pode depender disso em Minas Gerais agora entrando mais diretamente no processo que eu busquei alguns dados presidente que vale aqui ressaltar está sendo divulgado pelo governador uma economia de mais de um bilhão de reais ao longo de quatro anos e na própria reunião com o secretário que nós tivemos na semana passada ficou muito claro que a economia ela está na ordem de 34 milhões ano totalizando 137 milhões ao longo dos quatro anos não o mais de um bilhão anunciado onde está a diferença de quase 900 milhões está no suposto cálculo que estão dizendo que dá eficiência cálculo da eficiência do serviço a partir da junção das secretarias é muito subjetivo é muito solto não dá para a gente brincar para a sociedade que é uma economia dessa eu disse lá não tem problema não há problema algum da nossa bancada do nosso bloco apoiar reconhecer um cálculo como diz muito bem disse a deputada Laura que uma economia pequena vamos apoiar mas é pequena não tem problema o que não dá para dizer a partir de uma economia de 137 que ela é de um bilhão o que não é verdade o que não dá para dizer que anuncia uma queda de quase a metade das secretarias mas que na verdade isso não representa porque aí um número esconde o outro anunciando a redução de 80% dos cargos que na verdade muitos desses cargos colocados dentro dessa economia de 137 milhões comprovados são cargos que ao longo dos últimos três anos não foram ocupados então está tudo muito obscuro então é hora da gente jogar com seriedade com transparência e com cautela isso vai ajudar em todo o processo no processo de construção de reconhecimento da situação do Estado em todo sentido sem querer achar culpado porque essa culpa é histórica e todo mundo tem uma parcela dessa culpa e olhar para frente nós só vamos dar conta de olhar para frente com responsabilidade com seriedade e com transparência que me diga me permito aqui dizer que não é a forma como o governador tem se colocado diante das últimas publicações e as escolhas nos assustam não tem muito a ver com a reforma mas não estamos vendo uma escolha agora que o governador fez depois dessa tragédia que nós vivemos nas escolas estamos vendo acontecer acabar com o contrato dos vigias nas escolas uma situação perigosa para o Estado então isso vai mostrando na verdade as escolhas que nós estamos vendo que nós vamos viver no Estado e aí presidente e o secretário que aqui eu quero só pautar aqui porque meu tempo está acabando rapidamente então vou ler para não perder mais tempo me assusta eu questionei isso na reunião anterior enquanto o aumento de cargos por exemplo na área na Secretaria da Fazenda atualmente a situação a legislação tem 161 dados está aumentando para 200 está aumentando FGD de 60 para 73 nós temos um secretário adjunto que foi nomeado está aqui a publicação nos últimos das atribuições designa Luiz Cláudio Fernandes Lourenço titular do cargo o seu tempo infelizmente só concluir a partir dessa nomeação só resumindo como o tempo que o senhor deu cada um para concluir aqui presidente respeitando esse tempo e me escrevendo posteriormente o secretário aqui foi nomeado posteriormente um provimento de comissão de assessor e nomeado em função de secretário adjunto da fazenda para dobrar o seu salário e assim está acontecendo com vários outros casos sendo que o discurso sendo que o discurso que o governador está fazendo na verdade e vem e vinha fazendo é que secretário algum receberia salário antes que os servidores atualizaram e o que nós estamos vendo é secretário recebendo salário todos muitos deles escolhidos por indicação política ao contrário que é divulgado e mais alguns sendo nomeados num cargo para receber mais do que devia então eu acho que há uma contradição muito grande e aí eu teria muitos outros dados aqui para demonstrar e aí para encerrar mesmo presidente a última fala aqui me preocupa deputados da base dizendo dessa redução abraçando esse chavão do governador sem aprofundar e compreender exatamente aonde está os cortes ninguém comentou aqui anteriormente mas me preocupa muito a extinção da seda uma secretaria importante que foi criada uma grande conquista para a agricultura familiar no estado para o desenvolvimento da agricultura no estado e que a forma de redução propõe na verdade quase que uma instituição dessa política como outras na área social na área dos direitos humanos das mulheres dos índios dos jovens do trabalho tudo juntando numa área só essa é a forma que o governo ideologicamente está se propondo vamos respeitar nós temos opinião ao contrário mas respeito a escolha que o governo está fazendo agora o que não dá é para jogar para a galera achar que ninguém está vendo o que está acontecendo e achar que dessa forma as coisas vão caminhar naturalmente aqui se for por essa linha do embate político o diálogo vai dificultar nessa casa e o contrário todos estão dando sinal o gesto do diálogo da parceria e da responsabilidade que o momento político histórico impõe a todos nós então é com esse gesto que a nossa bancada se dispõe a dialogar para ajudar a construir não uma reforma não um projeto de lei mas um estado melhor para todos com a palavra o secretário do planejamento doutor Otto Levy para fazer para responder a aqueles questionamentos em grupo do que foi feito aqui daqueles que apresentaram argumentos com relação todos aqui ele fez uma síntese para responder agora nesse minuto com a palavra então o secretário obrigado presidente só queria colocar em relação aos ganhos além dos 39 milhões que são evidentes no projeto de lei os outros 139 milhões que estão aí como ganhos de eficiência dos quais 60 milhões já foram realizados são basicamente redução de pessoas da MGS que estavam nas secretarias já foram realizados 60 milhões de cortes foram cortadas 1.194 pessoas eu pretendo cortar mais 1.400 pessoas e vão dar mais de 120 milhões de cortes então esse deputados representa parte dos ganhos de eficiência então é corte de pessoas assim que se faz ganho de eficiência é isso eu não consigo ver outra maneira no estado no estado no estado a maneira de você tirar pessoas ou é recrutamento amplo ou são contratos de terceiros entre os quais está a MGS eu vi ali a Antonieta você falou que tem várias pessoas da MGS que não fazem nada por favor me passe a lista que eu teria o maior prazer de cortar está certo é é muito é muito fácil falar me entrega a lista me entrega a lista as indicações me entrega a lista eu tiro eu tiro não tem não tem problema em fazer isso eu não tenho eu não tenho eu não tenho menor problema em fazer isso como é que vocês acham que corta custo é por milagre não é vamos eu vou pedir eu vou pedir a vocês para manter a fala do secretário um momento só não um momento depois a senhora fala um momento secretário eu mantenho a sua fala com relação as outras sugestões o deputado o deputado Cristiano falou sobre a secretaria da fazenda os escritórios nós vamos estudar deputado obrigado pela sugestão dos escritórios fora de Minas nós vamos estudar o deputado Ulisses falou sobre o aumento aí na secretaria da fazenda eu só queria na verdade dizer que eu acho que a sua comparação a sua base de comparação não deve ter algum engano que na verdade quando no último governo se transferiu o controle de patrimônio imobiliário e a folha de pagamento saiu da CEPLAG e foi para a fazenda vários cargos foram transferidos por decreto da CEPLAG para a fazenda então na verdade o senhor devia comparar na verdade é essa lista de cargos da fazenda contra a nossa sugestão e não do último PL contra esse atual PL as demais sugestões a sugestão aí do deputado Virgílio nós também vamos analisar e posteriormente nós vamos dar uma resposta é isso muito obrigado secretário pelo esclarecimento vamos passar a palavra ao deputado Dorgal de Andrada bom dia senhor presidente bom dia aos representantes do governo que aqui estão bom dia deputados demais presentes bom dia senhores bom dia senhoras eu gostaria de dizer principalmente aqui na minha fala sobre a escola de saúde pública uma vez em que eu entendo que essa escola não deve participar dessa absorção pela secretaria de saúde de estado e vou dizer o porquê eu concordo que o governador Zema seu governo sua equipe deve sim fazer um esforço enorme para enxugar a máquina pública para economizar os seus gastos porém ele não pode deixar com que isso atinja os serviços públicos principalmente os serviços que são prestados aqueles que mais precisam e serviços que devem e que já estão com a sua história demonstrando serem serviços de competência eu não vou eu não vou me delongar só vou dizer que eu sou para quem não me conhece meu nome é Eduardo Andrada fui recém-eleito agora primeiro mandato e eu sou um deputado independente acompanhando tudo aquilo que eu acredito que o governo faz por Minas no bom sentido e fiscalizarei muito de perto tudo aquilo que eu não concordo vou dar um exemplo muito breve que aconteceu na semana passada equivocadamente a Secretaria de Educação aqui do Estado colocou em seu rol de opções duas escolas em Barbacena escolas estaduais que poderiam ser fechadas para serem ocupadas pela superintendência regional lá de Barbacena existem três opções excelentes de prédios que poderiam ser ocupadas para economizar aluguel e eu concordo com a economia de aluguel prédios públicos do Estado a Sericicula a Femig o DR mas dentre as opções tinham duas escolas públicas que abriam 800 alunos na minha opinião quer dizer na minha opinião tenho certeza que isso seria um desastre acionei a justiça e conseguimos na sentença liminarmente para que o governo fique impedido de fechar essas duas escolas então é dessa maneira é dessa maneira que eu pretendo trabalhar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais acompanhando o governo em muitas das ações e já adianto o secretário a maioria das mudanças que a reforma administrativa apresenta eu estou de acordo mas naquilo que eu não estiver de acordo eu vou tentar combater e se elas passarem futuramente vou fiscalizar muito de perto no caso da escola de saúde pública se ela for incorporada pela Secretaria de Saúde nós vamos fiscalizar para que o seu serviço não caia qualidade para que ela tenha o seu orçamento para que ela consiga andar da maneira com que ela anda hoje atendendo o cidadão e atendendo a todos vocês que estão aqui nessa luta no mais muito obrigado pela atenção estou à disposição e contem comigo nessa luta muito obrigado com a palavra Antonieta de Cássia do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência Antonieta de Cássia não é outro já falou? então tá bom então agora a deputada Marília Campos deputada Marília Campos eu te falei que eu gostei de sua fala precisamos fazer as compensações boa tarde a todas e todos cumprimentando os trabalhadores trabalhadoras do IPSENG da Escola de Saúde Pública os outros segmentos do Estado cumprimentando também os deputados as deputadas aqui presentes e também os representantes do governo secretário de planejamento secretaria de governo eu em primeiro lugar eu gostaria de manifestar que eu acredito que é pouco secretário Otto a gente colocar como objetivos de uma reforma administrativa apenas atingir eficiência e diminuição de custo porque nós deputados deputadas e acredito que o próprio governo deve pretender colocar em qualquer ação governamental propostas de promover o desenvolvimento econômico de promover o desenvolvimento social de valorizar o serviço público é isso porque governar é fazer política no sentido de promover o bem comum e foi eleito para isso independente do programa de governo que este governo tem então eu particularmente gostaria de manifestar que a reforma administrativa ela deveria ter como objetivo não só a valorização do serviço público não só a valorização do servidor público mas ela em toda sua estruturação deveria colocar como objetivo promover a diminuição da desigualdade social no nosso estado e territorial então eu inicio manifestando uma demarcação sobre a bancada do Partido dos Trabalhadores portanto de oposição mas jamais terei postura como a oposição teve no passado aqui nessa assembleia que muitas vezes utilizava da obstrução não para marcar a oposição mas para inviabilizar o próprio governo então eu não terei essa posição mas apenas manifestar um posicionamento e na perspectiva de sempre contribuir e a minha fala aqui vai ser breve breve apenas para manifestar a posição que eu tive em audiência pública na comissão de saúde onde defendi a partir da manifestação do próprio governo do secretário de saúde e também da representação da secretaria de planejamento onde disseram está na ata onde disseram na comissão de saúde da importância da escola de saúde pública e foi em função da fala da representação governamental que eu entrei com requerimento e que foi aprovado pela maioria dos deputados que estavam presentes onde nós solicitávamos o governo que retirasse o projeto de pauta a partir da manifestação do próprio governo reconhecendo a importância portanto seria incoerente reconhecer a importância e propor a extinção da escola de saúde pública porque colocá-la na secretaria de saúde pública é propor a extinção portanto eu entrei com esse requerimento e apresento ele novamente aqui na perspectiva de que diálogo não é só ouvir diálogo é permitir que se ocorra a manifestação e que possa se abrir mão de determinadas posições então aqui o meu propósito é de insistir para que esse debate aqui não seja mais um debate onde apenas o governo ouça mas que o governo se manifeste abrindo mão de suas posições e reconhecendo que a escola de saúde pública tem que continuar existindo e portanto que o governo retire o seu projeto de extinção da escola de saúde pública e a outra questão também do Ipseng que foi tão bem colocada aqui pela representante sindical se a gente quer valorizar o servidor público se a gente quer respeitar os direitos o direito à saúde se a gente quer agir dentro da lei porque hoje como foi dito ali pela companheira vocês pagam um plano de saúde então esse plano de saúde tem que continuar existindo através do Ipseng então não pode ser enfraquecido ele tem que ser fortalecido é nosso é dos servidores das servidoras então o que eu gostaria de propor portanto é que essa audiência não seja mais uma audiência mas que ela seja uma audiência onde o governo aponte no que vai ceder porque de debates nós já fizemos em vários momentos estou concluindo um segundo nós já fizemos em vários momentos e hoje eu acho que seria muito eficiente para usar as palavras que vocês gostam muito o governo dar algumas respostas porque as reivindicações já foram ouvidas obrigado muito bem bom agora nós vamos chamar o senhor Roberto Luciano Fagundes é presidente da federação de conventions and visitors bureau de Minas Gerais é um departamento certamente do turismo da iniciativa privada ele é presidente dessa federação e aqui do departamento de Minas Gerais com a palavra o senhor Luciano Fagundes bom dia a todas e a todos senhor presidente da mesa senhores membros da mesa senhores deputados eu estou vendo que eu pedi uma vi a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública mas não sabia que o assunto que está sendo tratado e da maior importância para o estado de Minas Gerais tivesse uma plateia tão grande assim mas nós precisamos de ter um pouco de um tempo para podermos dentro do mesmo processo em que todas as senhoras e os senhores estão lutando por eles com todas as razões que nós também do setor de turismo estamos praticamente dentro do mesmo barco nós acreditamos que essa reforma administrativa que o governo está implementando ela não está levando em consideração a importância que é o setor de turismo não só em nível do estado mas em nível nacional e em nível internacional também nós estamos perdendo uma grande oportunidade se se levar avante essa proposta do governo da fusão da secretaria de estado de turismo com a secretaria de estado de cultura então para que nós possamos ser ágil dentro desse breve tempo que nós temos eu gostaria de só colocar as senhoras e aos senhores a correspondência que nós representamos no setor de turismo e me permitem que eu faça um pequeno espaço só para lhes dizer o que eu estou fazendo aqui eu sou presidente da federação dos conventions vista birô e presidente do conselho do belo horizonte convention vista birô além de ser vice-presidente da federa minas que é a federação das associações comerciais de minas ex-presidente da associação comercial de minas e sou agente de viagem há 50 anos e hoteleiro há 30 anos então vivo intensamente essa área e o setor do turismo já durante várias décadas e temos passado por vários momentos mas jamais passamos por uma situação igual a essa dessa restrição com relação ao turismo de minas gerais que é tão importante então eu peço rapidamente uma atenção dos senhores a uma correspondência que nós anterior às eleições tentamos levar ao então candidato depois do primeiro turno tentamos levar tentamos todos os representantes do setor produtivo e da cadeia produtiva do turismo ao candidato já no primeiro turno e após as eleições tentamos também conversar com o governador eleito sem termos sucesso nenhum é importante também que nós tivemos oportunidade de estar em Brasília convocados que fomos para fazer parte da comissão de transição do governo federal para o ministério do turismo e lutamos trabalhamos e conseguimos que o ministério do turismo fosse mantido em nível federal e ainda por cima conseguimos colocar um ministro mineiro que é o único ministro mineiro que existe hoje dentro do ministério do governo federal então eu vou ler rapidamente essa essa correspondência que era a nossa intenção entregarmos em mão ao governador mas até agora não tivemos essa oportunidade de um diálogo com o governo para expor as nossas razões excelentíssimo senhor Romeu Zema governador do estado de Minas Gerais senhor governador incentivados por seu posicionamento aberto ao diálogo nós abaixo assinados representantes das principais entidades da cadeia produtiva do turismo do estado encaminhamos a sua análise uma relação de fatores que fortalecem a manutenção da secretaria nós vamos solicitar que o senhor resuma depois dessa análise vai no certamente no requerimento ou qualquer no ofício isso vai constar genericamente vai constar de ata isso constaria em ata eu digo se tiver muito detalhe se for demorar já venceu o seu tempo você falou 4 minutos mas aí você resume vou tentar sintetizar o máximo o ofício bom então como eu dizia a manutenção da secretaria de estado de turismo a setor como uma pasta independente na administração estadual como acontece atualmente o anuário estatístico do ministério do turismo mostra que Minas Gerais recebeu em torno de 57 mil turistas estrangeiros em 2017 o que representa 0,85% do total recebido pelo Brasil vocês veem como é que nós estamos bem atrás há no estado várias entidades e várias empresas de agência de viagem de hotelaria e assim por diante mas muito aquém do que existe no país o fluxo turístico total no estado em torno de 26 milhões de pessoas e a receita dele é de vinda de mais de 16 bilhões de reais dinheiro novo e à vista que entra no estado no transcurso do ano passado que entrou no estado no transcurso do ano passado em termos absolutos os investimentos realizados pelo governo estadual no turismo são o terceiro menor entre as 11 maiores unidades federativas avaliadas e estando à frente inclusive com o menor somente dos estados do Maranhão e Amazônia quando se avalia o investimento do turismo em comparação com a receita global do estado Minas Gerais é a que menos investe nesse setor Minas investiu em 2018 395 milhões de reais 395 mil reais em promoção enquanto o estado de Pernambuco que foi o que mais investiu destinou 46 milhões para essas ações então essa posição não coaduna com o imenso potencial do nosso estado detém representado por inúmeros fatores de atração dos quais destacamos alguns exemplos que corroboram aquilo que relatamos nós temos os quatro maiores patrimônios da humanidade tombados pela Unesco que é Ouro Preto Diamantino Bom Jesus do Matuzinho em Congonhas e o conjunto arquitetônio da Pampulha é o estado que nessa categoria detém o maior número de tombamentos pela Unesco nós temos nove conjuntos urbanos tombados pelo IFAM a Serra do Espinhaço foi reserva é reserva natural da biosfera também pela Unesco nós temos o maior centro de arte de ar livre das Américas que é Inhotim nós temos o maior sistema lacusto do Brasil que é o Parque Nacional do Rio Doce temos a terceira cachoeira mais alta do Brasil que é a cachoeira do Tabuleiro temos o terceiro pico mais alto que é o Pico da Bandeira o Lago de Furnas é um dos maiores lagos artificiais do mundo com quatro vezes o volume de água da Baía de Guanabara nas instâncias de minerais mineiras e aqui está o deputado Dalmo Ribeiro que tão bem as conhece nós temos a maior concentração geográfica de águas do planeta entre as quais várias premiadas nacionais e internacionalmente como Araxá Caxambu São Lourenço Passa 4 Cambuquira Poste Caldas entre outras aqui opera o único trem interestadual de passageiros de operação no país que é o trem Vitória Minas além disso existem cinco linhas ferroviárias turísticas em operação no estado o aeroporto internacional do Tancredo Neves em Confins foi eleito agora um dos principais aeroportos da América Latina e em três itens foi o melhor de todos e tem já o projeto da segunda pista já em andamento a Estrada Real que é considerada o maior projeto turístico do país a menor basílica do mundo que é a Nossa Senhora da Piedade em Caeté que recebe mais de 500 mil turistas por ano a gastronomia mineira que todos nós somos encantados com elas cafés queijos quitutes vinhos azeites cachaça e assim por diante a nascente do Rio São Francisco e aqui em Minas Lagoa Santa onde foi descoberto o esqueleto humano mais antigo das Américas a Gruta de Maquiné entre outras em Cortesburgo Minas Gerais foi eleito o melhor destino turístico e histórico do país e o melhor destino para as férias de família então diante de tudo isso e na expectativa de acolhida as aspirações do nosso setor valemos a oportunidade para agradecer a atenção e reafirmar o nosso apoio e alta consideração eu queria sugerir e solicitar a esta casa caso seja possível se nós podíamos fazer uma audiência pública tão importante como essa que os servidores públicos aqui estão fazendo especificamente sobre essa questão da Secretaria de Estado e Turismo e eu me comprometo a trazer aqui não um público tão competente como esse aqui presente mas trazemos também um grupo grande aqui para podermos defender esses nossos interesses e baseando também no mesmo processo e no mesmo projeto de vocês que o governo diz que isso é diminuição de custos mas a nosso ver diminuir a Secretaria de Turismo é diminuir o investimento no Estado muito obrigado pela atenção dos senhores e bom dia com a palavra a promotora senhora Joseli Ramos Pontes promotora de justiça do Ministério público muita honra nós vamos ouvi-la bom dia a todas e a todos eu gostaria de saudar aqui as três deputadas presentes Beatriz Laura e Marília que já saiu agradecer ao deputado Tarquini pela oportunidade e dizer expressamente que a participação do Ministério Público nessa audiência muito bem representada muito bem alinhavada aqui pelos senhores se deve ao projeto 368 que diz respeito à escola de saúde eu gostaria de chamar atenção para dois pontos fundamentais que nos preocupam primeiro que toda decisão política ou decisão administrativa precisa ser motivada e não vi deputados na exposição de motivos do projeto de lei a motivação necessária o suficiente para o que se pretende com ele então nós temos um problema formal com relação ao projeto de lei que é a exposição de motivos a diretora falou muito bem claramente aqui com relação a economia um governo que se pauta defende arduamente a questão dos gastos e a gente precisa entender que o conceito de gasto é sempre na administração pública não é bem isso que nós estamos acostumados a ler nos livros de direito a administração pública precisa ter um conceito de gasto diferente da iniciativa privada e com relação ao mérito eu gostaria de deixar muito claro que o que se pretende na verdade é retirar da escola a autonomia necessária para que ela continue sendo escola escola sem autonomia não é saber não é conhecimento com crítica é cabresto e isso nós não podemos admitir não é possível que a gente compreenda que a transformação da escola em subsecretaria seja sinônimo de economia que isso seja que a escola represente gasto nós temos recursos federais carimbados para a formação e educação permanente de saúde e esses recursos podem ser muito bem destinados a escola de saúde e não como aconteceu no passado esses recursos ficarem depositados no caixa único do tesouro e não ser utilizado na formação dos profissionais de saúde nesse país a escola de saúde de minas é uma das dez do país nós precisamos de manter a escola de saúde como um local de saber científico de formação de profissionais vinculados ao SUS coisa que nós não temos na escola de formação tradicional na escola regular nós precisamos de manter isso como um lugar de resistência ao que se conhece sobre direito à saúde e pela constituição que vem sendo absurdamente descumprida nesse país então o meu apelo aos senhores deputados é que reconheçam nesse projeto dois problemas fundamentais o primeiro com relação a sua motivação e o segundo é a questão da autonomia da escola como instituição de ensino não é possível que se perca a autonomia da escola eu gostaria muito de enfatizar isso não é possível porque o conhecimento sem crítica que é o que vai acontecer se ela se transforma em subsecretaria é o que há de pior que nós podemos perder com a formação eu sou uma aluna egressa da escola de saúde e tenho um enorme prazer de estar aqui falando em nome desse projeto de forma que ele seja muito mas muito bem analisado pelos senhores tanto com relação a sua motivação quanto ao que o resultado disso em termos econômicos e em termos pedagógicos então me filio ao Cosemos aos deputados que falaram aqui antes deputado Gustavo deputado Delir deputado Marília com relação ao que se pretende fazer com a escola de saúde é mais um golpe que o SUS irá sofrer a transformação da escola numa subsecretaria há várias formas de se extinguir não necessariamente a palavra extinção significa por fim a ela mas o pior extinção é essa quando você mata a sua essência e ela deixa de existir da pior maneira possível esse é o meu apelo com a palavra o deputado Bosco é você mesmo bom já boa tarde boa tarde a todos e a todas quero aqui saudar todos os deputados presentes nessa audiência através do nosso presidente desta sessão deputado Eli Tarquino e saudar também o secretário de governo Otto que fez questão e de forma democrática participar de forma efetiva desse debate saudar também o secretário José Geraldo representando aqui a secretaria de governo enfim saudar a todos e a todas senhores e senhoras representantes de sindicatos das mais diversas categorias dos servidores do nosso estado eu quero aqui concordar de forma plena com a deputada Laura de que esse momento aqui desta audiência é um momento para nós parlamentares de muito mais de poder ouvir do que falar porque quem está no dia a dia do estado fazendo acontecer a saúde a educação o social são vocês são os servidores que estão aqui na região metropolitana que estão nos mais diversos municípios e nos municípios também mais distantes da capital mineira e portanto nós precisávamos desta oportunidade para que todas as propostas sugestões que aqui foram colocadas nós possamos debater de forma mais ampla sobretudo com o relator desse projeto na CCJ deputado Guilherme vice-líder do governo nessa casa bom ainda fazendo referência às colocações da deputada Laura eu quero dizer deputada que eu sempre tive essa visão do estado o estado precisa em primeiro lugar e antes de tudo preocupar e fazer acontecer a questão da saúde da educação e da segurança pública é claro que as outras pastas é claro que os outros setores do governo são extremamente importantes sobretudo questão do desenvolvimento econômico porque se nós não tivermos com o estado crescendo economicamente certamente e dificilmente nós vamos superar essa crise mas nós precisamos também de proteger aqueles servidores do estado que de forma abnegada tem feito as coisas acontecer e principalmente aqueles que estão na ponta e com salários até mesmo menores então eu fico feliz de estar participando aqui desta audiência e gostaria aqui de forma breve fazer uma referência também a questão da fusão de algumas secretarias logicamente o ideal seria que não houvesse necessidade de acontecer nenhuma fusão de nenhuma secretaria que cada secretaria pudesse ter toda a sua estrutura e acima de tudo pudessem ter também o orçamento necessário para desenvolver os seus programas mas mediante essa crise sem precedentes e que não cabe aqui nesse momento conforme alguns deputados aqui já falaram de procurar ou apontar dedo para quem quer que seja mas sim de olhar para frente para buscarmos uma solução para essa crise é importante que cada um de nós possamos caro deputado André Quintão fazer a nossa parte os deputados a Assembleia Legislativa o Poder Judiciário Ministério Público enfim todo o segmento do Estado precisam de partilhar neste momento com o governo do Estado porque senão nós não teremos uma solução que seja viável para todos nós mas na condição de presidente da Comissão de Cultura tanto na gestão passada como agora que fomos reconduzidos eu gostaria de deixar aqui caro Guilherme e caro secretário Otto uma sugestão desse setor que é tão importante para Minas Gerais porque Minas Gerais possui hoje entre todos os estados da federação uma riqueza enorme incalculável na área cultural quer seja imaterial imaterial e é um segmento que não representa prejuízos para o Estado pelo contrário a cultura ela tem fomentado a economia do Estado então a questão da fusão da Secretaria de Cultura com a Turismo embora a gente sabe que vários segmentos só para concluir presidente embora a gente sabe que vários segmentos tanto da cultura como do turismo não desejaria essa fusão mas por necessidade nós chegamos a conclusão de que o governo fez uma proposta acertada porque a cultura tem muito a ver com o turismo e o turismo tem muito a ver com a cultura então acredito que são duas pastas que vão ter um desfecho ter um encaminhamento muito bom mas gostaria caro secretário ouvindo aqui o segmento da cultura e está aqui a senhora Cláudia Oara que representa o fórum da cultura solicitar e estou apresentando uma emenda para que seja mantido algumas superintendências dentro desta nova estrutura que é a superintendência do arquivo Público Mineiro que nós sabemos que hoje tem uma responsabilidade muito grande do acervo de toda a história do estado de Minas Gerais a superintendência de bibliotecas públicas que trabalhamos muito no ano passado na elaboração do plano estadual do livro da leitura da literatura e das bibliotecas discutindo esse assunto por toda Minas Gerais que é um assunto que deva ter sequência por esse governo e também a superintendência de museus nós temos museus por todas as partes de Minas Gerais um patrimônio riquíssimo histórico importante então é preciso que nós tenhamos uma superintendência específica e por fim a assessoria do programa desenvolvimento audiovisual um outro segmento extremamente importante que votamos uma lei no ano passado contemplando esse segmento então são essas as propostas do setor da cultura que nós estamos apresentando através de uma emenda a CCJ para que possa ser inserido no projeto como um todo mas eram essas nossas colocações e agradeço mais uma vez a todo o povo presente e pode ter certeza absoluta que esta casa votará juntamente com o governo um projeto de reforma administrativa que venha sobretudo valorizar a classe trabalhista do estado de Minas Gerais muito obrigado com a palavra o deputado Celindo Cintrocel nós temos aqui várias pessoas que fizeram inscrição mas já ouvimos duas ou três de cada órgão e tem mais mas aí nós vamos deixar para a parte da tarde porque nós vamos encerrar a uma hora prorrogando meia hora do que foi programado para depois o secretário de planejamento também ter sua fala final a tarde o adjunto estará aí e a Luisa também e aí nós prosseguiremos nós vamos encerrar uma hora e voltar duas e meia aí todos terão chance de falar explicar talvez até com o tempo mais vamos dizer assim prorrogando mais o tempo para que democraticamente todos participem então com a palavra o deputado Celindo Cintrocel obedecendo as normas aí de três a quatro minutos mais quero cumprimentar aqui a todos os servidores servidoras aqui presente todo o público presente neste auditório cumprimentar aqui saudar todos os deputados deputadas secretários aqui presente eu já estou aqui nessa audiência pública há quase duas horas e várias falas que me antecederam de certa forma contempla muito as minhas preocupações como deputado com relação a proposta do governo do estado com a reforma administrativa apresentada aqui nessa casa mas quero registrar de forma muito tranquila que a minha propositura enquanto deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa não é fazer uma oposição do quanto pior melhor a minha minha posição na Assembleia Legislativa é justamente a de construir proposta para que a gente possa encarar os desafios que nós estamos aqui enfrentando e as dificuldades que Minas Gerais tem enfrentado quero também mais uma vez na mesma linha que me antecederam os deputados mais precisamente do meu líder aqui do bloco deputado André Quintão está de parabéns a secretaria de governo está de parabéns a secretaria de planejamento do estado quando abre o debate quando abre uma discussão e é nessa linha que a gente vai construir o melhor para que a gente possa dar à sociedade a resposta que todos nós esperamos mas digo aqui com muita tranquilidade muita tranquilidade PCdoB do qual eu estou filiado secretário Otto não vê em momento nenhum até agora na construção dessa proposta desse PL de vinculação da escola de saúde pública à secretaria de estado de saúde não vê nenhum propósito que possa trazer mais benefício para essa política pública tão importante nós estamos hoje convictos em todas as reuniões que nós já fizemos e debate que a proposta de vinculação da escola de saúde pública à secretaria de saúde para mim até agora não estou convencido é tão somente mesmo como o ministério público se posicionou é a retirada de autonomia da escola de saúde pública e essa retirada de autonomia da saúde pública nos preocupa muito porque se eu for falar aqui todos os serviços prestados pela escola de saúde pública a importância dela para Minas Gerais nós vamos demandar de muito tempo mas entendemos que a vinculação dessas dessa escola de saúde pública dessa entidade à secretaria de saúde vai burocratizar vai criar lentidão e vai prejudicar consideravelmente esse exemplo de serviço que é prestado em Minas Gerais pela escola de saúde pública não contribui não traz nenhum tipo de benefício maior para as nossas prefeituras para o nosso serviço público de saúde e quero dizer ainda somando nessa mesma linha que o secretário de saúde do estado tem hoje uma enorme responsabilidade de buscar trazer a solução para os problemas de saúde pública do nosso estado da saúde pública de Minas Gerais nós estamos enfrentando dificuldade e aqui faço um registro só no Vale do Aço na região segunda região metropolitana do Vale do Aço nós estamos propondo realizar uma audiência pública porque o sistema hospitalar está para entrar em falência falência total os três hospitais do Vale do Aço estão hoje em sem condições de atender duas micro regiões importantes como é de Coronel Fabriciano e de Patinga e essa atribuição requer do secretário de saúde muito mais tempo de todos os servidores da Secretaria de Saúde para que a gente possa encontrar uma solução ainda somo ao pedido de que nós possamos numa linha do entendimento na linha da construção fazer com que o governo possa sensibilizar retirar o projeto de lei 368 que seria a atitude que nós poderemos trazer o desenvolvimento para a nossa Minas Gerais quero também fazer um registro de forma muito mas muito imparcial é a questão da vinculação do IPSEG à Secretaria da Fazenda digo também no mesmo sentido não estou observando até agora em todos os debates que eu construí que eu fiz recebendo servidores públicos recebendo representantes de todos os órgãos em meu gabinete junto com o nosso bloco nós não estamos vendo o porquê da vinculação do IPSEG à Secretaria da Fazenda e aqui eu estou fazendo um apelo eu estou fazendo um apelo eu estou fazendo um apelo e essa audiência pública é nesse sentido o meu apelo parlamentar é para que a gente possa com atual governo garantir mais investimento para o IPSEG e garantir a tão necessidade de ampliação de assistência médica de assistência médica aos servidores aposentados pensionistas servidores da ativa que tanto precisa do IPSEG na última legislatura agora agora que nós fomos conseguir e eu mais uma vez faço um exemplo agora que nós fomos conseguir uma ampliação de atendimento hospitalar do IPSEG para aquela região do Vale do Aço e tem muito outro servidor público que precisa se deslocar do interior do estado para vir para a capital para receber assistência médica e nós estamos pedindo esses investimentos e essa valorização do serviço público do servidor público é importante porque quem faz o serviço público no estado na saúde na educação na segurança pública na infraestrutura é os servidores públicos e precisa de ter essa atenção muito mais muito dedicada agora quero dizer aqui também nessa audiência pública não estou fazendo nenhum tipo de crítica para mim a austeridade é importante a austeridade está em todo lugar tem que ter dinheiro público tem que ser respeitado é o que a sociedade está cobrando nós já tivemos essa resposta isso para nós é muito importante nós não vamos combater nenhum tipo de austeridade nós não vamos combater nenhum tipo de corte mas que todo tipo de corte que venha com redução de despesa possa preservar a qualidade e a celeridade no serviço público isso para nós também precisa ser deslocado e eu estou enquanto deputado enquanto sindicalista que eu sou enquanto aqui ser membro dessa assembleia nessa nessa legislatura dizer para vocês e aqui eu falo para o atual governo falo para o atual governo eu estou sendo cobrado assembleia legislativa de Minas Gerais está sendo cobrada por uma proposta de reforma que possa trazer desenvolvimento para Minas que possa trazer geração de emprego que possa trazer combate à sonegação que possa fazer a linha de mais receita e de mais recursos para o nosso estado nós vamos sim de certa forma sair dessa atual realidade que nós estamos vivendo e eu quero aqui enquanto deputado enquanto um dos deputados do bloco que nós temos aqui a oportunidade de participar e dizer a vocês o PCdoB está na mesma linha e soma com todo o propósito de a gente poder preservar o IPCENG e a escola de saúde pública muito obrigado com a palavra a senhora Francisca Maria Silva secretária do fórum metropolitano de economia solidária bom dia bom dia bom dia todos e todas é três minutos é muito complicado né presidente é mais para mim ainda pois é mas então eu vou fazer uma ressalvozinha a Flávia Assis escreveu nós temos seis minutos eu estou na fala dela também muitas vezes isso é um espírito de tolerância para a coisa correr bem eu espero que a senhora também tenha um pouco de tolerância obrigada presidente eu gostaria de tirar o chapéu e fazer assim para o nosso secretário de governo custódio deve lembrar muito meio de mim não é custódio ótimo quando foi secretário da CEDES as nossas lembranças são excelentes quando eu cheguei lá com o rosto todo esfacelado 88 pontos no rosto 10 no olho vivente do feminicídio você foi um cara que me ajudou hoje volta para a pasta de governo que maravilha por que eu estou dizendo isso o governador disse que quer gerar 150 mil empregos direto eu sou coordenadora do movimento de economia solidária nacional estadual e metropolitano custódio pegou a nossa lei de economia solidária e colocou para cima 25 mil trabalhadores no estado com a ajuda dele em 2007 nós conseguimos alavancar a economia do estado de Minas Gerais em 7 milhões trabalhadores e trabalhadoras organizadas eu era uma delas com 3 filhas hoje minha filha com 29 anos fazendo direito outra casada com 3 filhos nós somos hoje em Minas Gerais 15 regional então para dizer para o governador quando foi fazer a transição eu liguei para o vereador Matheus Simões ele me atendeu mais ou menos mandei um e-mail para o vice-governador meu ex-colega de partido Paulo Branche ele me respondeu com todo carinho procura Flávio Ramos gostaria até que ele estivesse aqui o senhor Flávio Ramos me pediu um breve currículo da minha parceria da minha entidade com o estado mandei para ele caro deputado André Quintão o nosso plano estadual de economia solidária e mandei a carta do nosso estado na qual lá fora está o nosso presidente estadual que é regido pela lei nós não queremos carteira assinada nós não queremos emprego mas agora pergunto para quem está aqui da saúde pública da escola de saúde pública para poder ter saúde precisa do que? precisa de comer para comer precisa do que? precisa de renda eu não consigo pegar uma fala de um deputado aqui e pagar na minha conta de luz mas eu sei fazer um bom trofeiro que eu sou cozinheira chefe de cozinha graças a Deus quantos aqui sabem fazer alguma coisa para poder ir para esse espaço de comercialização na qual hoje graças que bom que esse governo abriu a porta está lá no túnel da Cang em torno de 100 empreendimentos trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária na qual na gestão enquanto o deputado André Quintão foi secretário teve um decreto de superintendência de economia solidária empreendedorismo na qual hoje nós temos uma diretoria nós não estamos pedindo cargos não nós estamos só pedindo o direito de trabalhar custódio desculpa a maneira de direcionar assim secretário juiz de fora no espaço da CEDES tem um espaço que foi nos prometido para comercializar está lá ocioso o senhor quer que ocupe lá desordenadamente nós não quebramos porta nem batemos panela não a gente conversa que diálogo é esse que só fica no papel então eu voltando a dizer que eu falo muito da minha história que é melhor falar da gente que é falar dos outros né quer falar de mim pergunte para mim melhor do que eu estou aqui representando em torno de 35 mil trabalhadores em Minas Gerais tipo zona da mata né secretário de governo o senhor conhece muito bem vertente norte de Minas e aí vai são 15 regional que nós temos coordenadores nós sabemos onde estão e quem são então para encerrar a minha fala dentro dos seis minutos para ter saúde tem que ter comida para ter educação tem que ter comida e para ter comida tem que ter trabalho e para ter trabalho nós precisamos de espaço de viabilidade e para encerrar a minha fala quando entrou esse governo passado vamos acabar com a Rural Minas e vamos colocar a seda a seda absorveu todos da Rural Minas para poder aquele que coloca a comida na sua mesa que é o pequeno agricultor o pequeno agricultor hoje vende o PPA aquisição direta agricultura familiar agronegócio não é a mesma coisa que abraçar o pequeno agricultor quem vive aí vendendo 40 50 sacos de batata não consegue competir com a dona Maria que tem lá uma rama de chuchu na sua porta que ela consegue tirar uma caixa de chuchu para poder juntar com os outros e vender do pequeno agricultor é o pequeno agricultor que coloca comida na sua mesa então eu estou dizendo por favor encarecidamente a essa casa que nós façamos uma audiência de economia solidária porque nós talvez não trazemos aqui iluminado eu tenho ensino fundamental incompleto ou melhor eu tenho agora completo porque eu fiz em seja e estou voltando a estudar quero até falar inglês que quando a gente entra no elevador a maioria dos deputados está falando em inglês a gente não entende o que eles estão falando eu sei falar isso um C vão ser um C estou terminando a minha fala para que o senhor saiba secretário custódio que eu sempre tive a porta aberta com o senhor dessa vez nem perto de você eu pude chegar que lá vem a barraqueira lá vem a tumultuadeira aprendi um pouquinho sou educada vamos marcar tem uma agenda lá com o senhor mas não me atende então eu precisei vir para aqui para falar de saúde e educação fala de renda obrigado se for possível a senhora solicita um requerimento para depois ser votado viu no final da da reunião com relação a audiência que ela está pedindo para vamos dizer assim para o que ela representa bom agora o professor deputado professor Clayton boa tarde senhor presidente boa tarde senhor secretário senhores deputados e deputadas e a todos aqueles que se fazem presente esse importante debate eu queria contrariar um pouco o deputado Celinho porque eu queria contar um pouco da história da escola de saúde pública em 1946 Minas tinha um interventor federal e nasceu essa nossa querida escola de saúde pública em 1947 então o governador Milton Campos ele implantou a escola de saúde pública em 1948 nasce a organização mundial de saúde e qual era a proposta da organização mundial de saúde implantar a chamada medicina social fruto de toda uma problemática que tinha acontecido no pós segunda guerra mundial e naquele exato momento o Egito passava por um dos maiores surtos de cólera da história Minas Gerais um ano antes passava por um surto de esquitossomose e de amarelão eu estou querendo dizer para vocês com isso resumidamente que a nossa escola de saúde pública ela possui uma história de pioneirismo em medicina social que antecede a própria organização mundial de saúde não se joga história na lata do lixo e eu reproduzo aqui a mesma fala que eu tive com o senhor governador quando do nosso encontro com ele eu dizia para o governador Zema que o Sêneca lá em Roma grande pensador grande filósofo ele diz que existem muitas palavras que vem agregada de valor mas se tem uma palavra que não agrega valor nenhum é uma palavra nova eu não quero não quero aqui fazer uma crítica ao partido longe disso longe disso não é uma crítica ao partido não entenda mal quando eu digo novo aqui não é uma questão partidária é uma questão desse discurso de que tudo que é novo tudo que é inovação tudo que é novidade pode trazer benefícios nem sempre é assim a senhora que me antecedeu ela tem uma receita de feijão tropeiro que eu tenho certeza que se ela mudar essa receita de feijão tropeiro ela não será mais a mesma existem algumas receitas no estado que dão muito certo o Ipseng é uma delas a escola de saúde pública a Coab porque quando a gente quando a gente tem o olhar deputado Bosco de números quando a gente tem o olhar em relação em relação a questão numérica e o discurso de austeridade é é um momento em que essa casa precisa olhar sim para a questão da austeridade nós não estamos aqui para fazer oposição pela oposição até sou do bloco independente nós estamos aqui até para ajudar o governador aconselhando o governador aconselhando aqueles que estão à frente desse projeto nós temos aqui um representante do novo e eu faço questão de mais uma vez evidenciar isso que é o deputado Guilherme da Cunha o homem de diálogo a deputada Laura Serrano também pessoas que nos escutam que nos ouvem isso sim é o novo esse é o jeito novo de fazer política de diálogo no entanto existem alguns serviços que quando se olha numericamente eles são prejudiciais só que tem coisas no estado que não nasceram para dar lucro mas elas nasceram para promover justiça social nascendo para promover o bem comum e olhar para os rincões nós temos uma escola de saúde que é a melhor do Brasil com um quadro com um quadro de 34% de doutores e mestres que tem formado aí uma série de agentes de saúde que tem atuado historicamente nos rincões de Minas Gerais evitando maiores problemas isso não é economia agora o que a gente percebe é que quando se incorpora algumas autarquias e alguns serviços fica parecendo aquela velha receita de precarizar para depois extinguir agora eu queria como alguém que quer ajudar senhor secretário senhores representantes aqui do governo eu queria ajudar porque não é só cortando gastos e só cortando pessoal senhor secretário que a gente vai conseguir resolver problema há uma política nova aqui e essa política é a cobrança das perdas que Minas Gerais tem com a lei eu estou aqui com um parecer do sindifisco da auditoria que o governo federal deve a Minas Gerais desde 1996 aproximadamente 34 bilhões que devem ser devidamente cobrados mas aí o governo do estado vai e corta o escritório em Brasília quando na verdade nós teríamos que ter alguém em Brasília para fazer uma cobrança incisiva teríamos que ter alguém em Brasília 24 horas batendo na porta dos deputados que estão lá os federais de Minas dos senadores de Minas para que eles cobrem o que é devidamente ao estado aí nós não estaríamos nem falando de reforma administrativa só que o que acontece é que parece que quando vai cortar pessoal quando vai cortar pessoal o governo se comporta como leão voraz agora quando é para cobrar do governo fica parecendo que tem complexo de pudo de madame senhor secretário essas perdas essas perdas e essa cobrança pela instituição da lei candi deve ser uma bandeira levantada pelo governo Romeu Zema muito obrigado deputada Beatriz Silveira Teixeira desculpa desculpa Teixeira né Beatriz você me perdoa eu errei o sobrenome é Serqueira esse aqui é o nome não é o sobrenome obrigada presidente cumprimento o presidente cumprimento toda a mesa cumprimento o secretário de planejamento e gestão cumprimento a secretaria de governo cumprimento também cada cada pessoa que veio participar dessa audiência pública eu acho fundamental eu sou deputada de primeiro mandato mas nós temos nos esforçado para constituir sempre que esta casa é o lugar do debate esta casa é o lugar da escuta mas na escuta na perspectiva do que a deputada Marília Campos havia dito da escuta que possa transformar a nossa realidade não na escuta para a selfie depois dizer que escutou e não alterar o que precisa ser alterado presidente eu vou ser muito objetiva porque o tempo é curto eu antes de estar aqui justifico eu sou presidenta da comissão de educação junto com outros deputados nós estávamos cumprindo os nossos trabalhos lá na comissão por isso eu não pude estar na abertura aqui da audiência pública mas nós nos detivemos ao estudo do conteúdo da reforma administrativa proposta pelo governo Romeu Zema então trago aqui o posicionamento construído a muitas mãos na escuta dos atores sociais que para o nosso mandato são relevantes que a população e a classe trabalhadora são os servidores públicos então venho desse lugar e eu falo desse espaço de representação não tenho dúvida de que a proposta da reforma administrativa trazida a essa casa não terá como resultados nenhuma economia nós o que nós estamos discutindo nessa reforma e por isso eu quero fazer uma fala muito tranquila porque eu acho que é preciso debater o conteúdo dessa reforma nós estamos diante de uma reforma que está trazendo uma concepção de Estado de menos Estado da saída do Estado de vários lugares que eu julgo que são essenciais então é uma reforma que quando a gente pergunta a economia a economia ela se traduz na eficiência fazer isso tornará mais eficiente bom o conceito de eficiência eficiência para quem a serviço de que então não é uma reforma que trará condições do Estado melhorar a sua condição financeira de forma alguma a discussão sobre a lei Candir ou a discussão sobre os precatórios do Fundeb que ninguém está debatendo aqui no Estado poderiam ser caminhos importantes assim como uma austera política de fiscalização de combate à sonegação que os grandes praticam como também reverter a isenção de impostos e as renúncias de receitas que o governo do Estado pratica aí nós caminharemos nós temos que sair dessa ideia de que a gente resolve crise pela despesa nós temos que resolver crise pela receita é pela receita é discutindo a receita que nós temos que fazer isso então a primeira questão que eu queria trazer nesse preâmbulo é isso gente eu não tenho problema nenhum ficar gritando junto comigo eu venho de movimento sindical então pluralidade essa ausência de respeitar a diversidade isso não é problema não pode continuar gritando junto com a minha fala que faz a menor diferença então fiquem aí à vontade tá bem agora escutar meus argumentos é importante para vocês contrapolos no debate da sociedade porque eu estou aqui para discutir argumento conteúdo em relação ao que nós estamos vivendo então primeiro presidente quero trazer o nosso posicionamento nós somos a favor da escola de saúde pública como ela está sem a sua extinção sem a sua incorporação nós já nos posicionamos sobre isso tem requerimentos a casa sobre isso nosso posicionamento é muito claro nas crises é mais educação é mais escola é mais poder público não é menos escola não é menos educação não é menos saúde nem poder público segundo nós somos a favor da autonomia e fortalecimento do Ipseng por isso somos contrários que ele vá para a fazenda porque a mudança para a fazenda é sim um caminho para a sua financiarização para a sua privatização não está escrito na reforma mas a gente sabe interpretar as mudanças que acontecem terceiro nós somos a favor da manutenção da Secretaria de Direitos Humanos é gravíssimo a gente tirar uma secretaria que dialoga com tantos setores sociais para transformar em algo genérico como está na reforma nós somos sim eu sou a favor da manutenção da Secretaria de Direitos Humanos deveríamos ter feito uma audiência pública que fizesse um balanço das ações da secretaria das suas subsecretarias porque as suas subsecretarias dialogam com muitos setores sociais e que precisam das políticas públicas no Estado de Minas Gerais Beatriz quarto ponto e para indo concluindo depois na programação você já alcançou mais de três minutos o secretário de governo tem que falar o líder do governo tem que falar o líder vice-líder então eu vou caminhar para a conclusão a tarde nós estamos voltando podendo dar a palavra de novo mas então quero dizer presidente que eu sou a favor da manutenção da Secretaria de Cultura sem a sua fusão a Secretaria de Cultura exerce um papel fundamental nas crises também a cultura é um ponto de pensamento crítico de elaboração muitas vezes de resistência a essas políticas de menos Estado então quero trazer esse posicionamento a manutenção das ouvidorias por setores que a reforma está retirando eu sou a favor da Secretaria de Desenvolvimento Agrário companheira da Economia Solidária que trouxe aqui as informações quem coloca a comida na nossa mesa é a agricultura familiar o agro é pop lá para fora lá para colocar veneno na nossa comida quem nos alimenta é a agricultura familiar é preciso ter políticas e ter uma secretaria para essa política não é dispender recursos é ao contrário é otimizá-los sou a favor também tem uma questão que eu chamo a atenção a reforma ela traz uma diminuição da participação popular e do controle social isso é grave diminui muita coisa diminui controle social diminui participação popular existem por fim mudanças na educação que valeria um debate com mais conteúdo porque a junção a organização trazendo a universidade para a educação a junção subsecretárias como está proposto pode diminuir a condição do Estado da elaboração de políticas públicas em relação ao que precisa ser feito na educação por fim eu trago um alerta que é em relação não está na reforma mas eu trago um alerta presidente eu recebi de vários jornalistas um posicionamento do governo do Estado de diminuição do custeio da rádio em confidência muito me preocupou porque é um lugar importante de comunicação de cultura e a preservação e a defesa da rádio em confidência eu me somo a essa luta então trago aqui essa preocupação e por fim se nós queremos discutir desenvolvimento econômico vamos valorizar a FAPEMIG é da tecnologia da ciência da inovação que a gente produz e que desenvolve a economia do nosso Estado ali está um ponto importante para a gente diversificar a matriz de desenvolvimento do nosso Estado e sair só dessa questão da mineração que nesse momento nós sabemos o que ela tem trazido para todos nós então quer discutir desenvolvimento econômico vamos valorizar a pesquisa vamos valorizar o ensino vamos rediscutir as renúncias de receita vamos discutir a lei Candir pegar o que nos é de direito em relação ao governo federal precatórios do Fundeb tem o que debater em relação à receita agora não é sacrificando a população suas políticas públicas ou diminuindo o tamanho do Estado que a gente resolve nenhum país do mundo resolveu a sua condição fazendo austeridade a austeridade só dialoga com os grandes que continuam grandes os banqueiros o setor privado a privatização dos serviços que antes eram públicos e se tornam menos direitos e mais mercadorias e nós pelo menos nós nos tomamos a luta por mais direitos e não mercadorias e a luta da valorização do setor público dos serviços públicos e dos seus servidores muito obrigada que bem com a palavra o deputado Engler bom dia a todos cumprimento rapidamente os componentes da mesa as autoridades presentes e os que aqui nos acompanham e eu estou aqui para dizer que nós precisamos sim de uma reforma e nós precisamos sim de mudança no nosso Estado e é preciso sim diminuir o tamanho do Estado gostaria de lembrar aqui que eu não sou da base do governo eu não sou defensor do governo eu sou do bloco independente mas o governador foi eleito com mais 70% dos votos porque o povo mineiro queria diminuição do tamanho do Estado e não porque o povo mineiro quer a manutenção de um Estado grande de um Estado interventor que atrapalha o empreendimento e atrapalha o desenvolvimento dos negócios e da vida dos cidadãos de Minas Gerais eu creio que é muito fácil vir aqui e bater no governo e dizer que está fazendo tudo errado está errado isso está errado aquilo eu estava até comentando com o deputado que é mais fácil ser oposição mas a gente vem aqui a bancada do PT dar o seu posicionamento que eles têm o direito de dar o posicionamento sempre contrário sempre batendo e defendendo o governo Fernando Pimentel inclusive dizendo que a culpa vem de antes do Pimentel vem dos governos do PSDB eu estou aqui para dizer que eu não defendo o governo do PSDB então o governo do PSDB tem culpa ótima o governo do Pimentel também tem muita culpa porque pegou um estado numa situação ruim e piorou demais e a verdade é que agora nós temos um problema que é feito a muitas mãos que é feito por PSDB PT quem quer que seja e que cabe a nós resolver cabe ao governador de Minas Gerais resolver cabe a esta assembleia ajudar a resolver e nós precisamos sim de uma reforma e da diminuição do tamanho do estado os pontos específicos da reforma vão ser debatidos aqui dentro essa casa é a casa do debate eu não sou da base do governo e meu compromisso é com Minas Gerais eu quero citar aqui a fala da da presidente do Cinto de Saúde que diz que o Zema recebe para dialogar e eu acho isso muito bom e ressaltar também a crítica que ela fez que o projeto chegou aqui sem dialogar com os setores da saúde acho um erro acho que tinha que ter dialogado mas aqui é a casa do diálogo se não foi dialogado antes de chegar aqui vai ser dialogado aqui dentro nós precisamos sim de uma reforma precisamos reduzir o tamanho do estado o que for prejudicial ao povo de Minas Gerais vai ser retirado porque os deputados estão aqui para representar o povo mineiro vai ter reforma vai ter diminuição do tamanho do estado e o que a gente entender que é incongruente nós vamos analisar a demanda de todos eu acho que precisa ser analisada o que precisar vai ser retirado vai ser retirado a reforma vai passar com o crivo desta casa de leis e de representantes do povo mineiro com a palavra o deputado Dalmo Silva Dalmo Ribeiro Silva presidente vai falar o presidente da comissão de construção e justiça senhor presidente caríssimos convidados servidores do estado senhores secretários deputados 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 a minha fala é muito rápida vou deixar para fazer as considerações finais no período da tarde após a colheita de tantos dados importantes que aqui estiveram trazendo informações como presidente da comissão de construção e justiça eu queria fazer um voto de louvor ao estado o governo de minas porque nunca ocorreu antes mesmo do projeto iniciar a sua tramitação abriram um diálogo franco com toda a categoria quando recebemos o governo o projeto do governo nós fizemos a indicação da relatoria do deputado Guilherme para que pudesse ter assim um fácil acesso como eu tenho ouvido de tantas manifestações que ele tem com certeza pautado várias audiências em seu gabinete junto ao governo para construir uma proposta importante a todos servidores ao estado uma coisa é justa nós temos que com certeza ter certeza que todas as propostas estarão com ele iniciando com certeza um novo projeto um substitutivo a ser apresentado eu quero agradecer a presença de todos vocês todos que trouxeram os deputados também informações importantes como eu também tenho várias emendas que estão sendo apresentadas que foram apresentadas que serão discutidas e a discussão é isto nós não podemos construir um projeto sozinho na comissão de construção e justiça nós analisamos a juridicidade legalidade e a constitucionalidade o projeto ainda não foi analisado na nossa comissão razão pela qual estamos fazendo esta audiência conjunta com a fiscalização financeira com a administração e com a constituição de justiça eu avalio de uma forma muito propositiva saudando aqui o secretário Otto Zé Geraldo aqueles custódios que puderam trazer também seus questionamentos no período da tarde nós teremos também a continuidade além de ser técnica que poderemos ter novos esclarecimentos que serão tão importantes na construção do parecer de qualquer maneira é muito válido a participação de todos e nós teremos com certeza aí ouvir todos os seguidores todos os segmentos para a construção de um novo substitutivo a todos muito obrigado com a palavra o deputado vice-líder do governo Guilherme da Cunha que terá dez minutos porque no caso como ele é líder do governo são dez minutos para ele falar depois o secretário do planejamento respondendo as divergências e colocando a posição do governo bom dia a todos eu sou relator do projeto da reforma na comissão de constituição e justiça e nessa condição tenho estudado profundamente todo o seu conteúdo e tenho ouvido atentamente as contribuições de todos os colegas eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui porque a nossa intenção é fazer um projeto que ajude a solucionar os problemas de Minas Gerais e a gente tem a plena certeza que para fazer um projeto que vai ajudar a resolver os problemas é necessário escutar a população é necessário escutar os colegas e é para isso que a gente está aqui hoje é para poder escutar e aprimorar o projeto a reforma ela foi feita ou pelo menos encaminhada aqui para a Assembleia buscando resolver um problema fundamental do Estado que é a baixa qualidade do nosso serviço público eu acho que isso é facilmente reconhecível por todos quando a gente analisa as filas nos hospitais as filas por procedimentos de saúde quando a gente tem a sensação de insegurança ao andar na rua por medo de que a nossa segurança pública falhe quando a gente pensa que o IDEB das nossas escolas reduziu nos últimos anos ou seja ao invés de a gente ter um momento de melhoria da educação dos nossos jovens a gente regrediu nos últimos anos e quando a gente constata tudo isso a gente tem que buscar quais são as razões do problema um é muito óbvio que é a crise fiscal do Estado que faz com que falte dinheiro para tudo e quando falta dinheiro não adianta pode estar escrito no papel o direito que for que o Estado vai falhar porque o Estado precisa de dinheiro para garantir direitos e da maneira como está hoje sem dinheiro os direitos pulam pela janela e é muito importante quando a gente está numa situação de crise como essa e numa situação do Estado tentando fazer coisas demais que a gente tem em mente que é preciso ter foco e esse é o espírito principal da reforma é trazer foco para a atuação do Estado hoje o Estado de Minas Gerais ele tem 21 secretarias e 87 órgãos é coisa demais para fazer não há pessoa que seja capaz de gerenciar tantas atribuições e fazer tudo bem feito e aí o Estado acaba falhando naquilo que é essencial com a população falha na saúde falha na segurança falha na educação e a gente tem gerações inteiras comprometidas em seu futuro em razão disso o grande mérito da reforma é fazer com que o Estado foque no que é essencial é reduzir a multiplicidade de secretarias existentes a multiplicidade de órgãos existentes para que sobre mais tempo mais energia mais servidores para atuar naquilo que é mais importante para a população e consiga fazer isso bem feito esse é o principal objetivo da reforma ela corta em 47% o número de órgãos ela faz uma redução na burocracia interna de cada órgão que ainda vai continuar existindo e essa economia inteira que está sendo feita em número de pessoas em orçamento em gestão toda essa economia ela não desaparece porque o orçamento do Estado continua o mesmo então tudo que se economiza com burocracia pode ser utilizado primeiro para ajudar a resolver a crise fiscal que faz com que falte dinheiro que garante direitos ou seja fazer com que os direitos já existentes sejam melhor garantidos ou direcionados para o atendimento do cidadão lá na ponta final do serviço naquilo que é mais importante o corte na burocracia o corte na burocracia para que atenda bem a população esse é o espírito principal da reforma e o que ela gera como consequência prática financeira gera uma economia estimada de 235 milhões de reais ao ano uma parte dessa economia vindo diretamente do corte de cargos da burocracia uma outra parte vindo da questão de melhorias de eficiência dessa gestão de menos coisas para fazer com menos coisas para fazer a gestão pode ficar melhor naquilo que ainda remanesce essa economia em que pese pequena diante do tamanho da crise fiscal do estado diante dos números que o secretário Otto apresentou para a gente diante de uma crise de 40 bilhões de dívidas já vencidas e a que aguardam pagamento pode parecer pouco mas é dinheiro suficiente por exemplo para garantir o repasso do transporte escolar para todos os municípios de Minas Gerais no ano de 2019 e isso é importante para as nossas crianças é dinheiro suficiente para concluir a construção de todos os hospitais regionais e isso impacta na saúde do nosso cidadão especialmente do interior é dinheiro suficiente para garantir o pagamento do piso mineiro de assistência social desse ano e dos dois que estão atrasados porque esse é um direito do piso mineiro que está no papel mas que não está sendo executado porque está sem dinheiro daí a importância da reforma mas é claro que ela gera algumas resistências eu não tenho dúvida disso porque alguns setores que hoje contam com atendimento especial dentro do governo contam com uma secretaria própria com uma subsecretaria para chamar de sua vamos dizer assim alguns setores vão perder esses acessos especiais o que não quer dizer que as políticas públicas desenvolvidas vão deixar de existir mas esse acesso sim vai diminuir e é natural que haja resistência e algumas dessas resistências são legítimas e a gente tem que reconhecer isso e é por essa razão que desde que a reforma chegou aqui à Assembleia e desde que me tornei relator dela a minha primeira preocupação foi ter um amplo diálogo com os colegas com a sociedade para que a gente possa aprimorar o projeto aqui dentro para que a gente possa ver quais resistências que estão sendo apresentadas são importantes de serem acatadas e mudadas no projeto e o que está na verdade faltando é simplesmente diálogo e entendimento por essa razão na semana passada juntamente com a equipe técnica do governo eu relatorei a equipe técnica do governo fizemos reunião com todos os blocos parlamentares da casa conversamos com o bloco do governo com os dois blocos independentes conversamos até com a oposição colhemos inúmeras sugestões foram mais de 10 páginas de sugestões apresentadas pelos colegas várias delas de coisas que a iniciativa para mudar na lei é exclusiva do governo que a gente nem poderia acatar como sugestão parlamentar teria que partir do próprio governo mas a nossa preocupação foi aprimorar o projeto então foi irrelevante para a gente nesse momento se a sugestão podia ser apresentada da assembleia se tinha que vir do governo colhemos todas as sugestões e na sexta-feira passada tive uma reunião com a equipe do governo no qual discutimos todas elas várias foram acatadas várias coisas que hoje foram ditas aqui legítimas resistências legítimas ao projeto já foram acatadas pelo governo e já serão incorporadas no texto que será submetido a casa muita coisa de atribuição de competências foi dito por exemplo da questão de direitos humanos foi dito a questão de agricultura familiar mas dando prosseguimento várias foram acatadas e a gente está aprimorando o projeto mas temos a plena certeza que não é apenas as sugestões dos parlamentares que faremos um projeto só um instante senhor deixa eu concluir minha fala por gentileza temos a plena certeza temos a plena certeza que as sugestões dos parlamentares são muito importantes e por isso foram colhidas e já discutidas com o governo mas sabemos que aqui também da população dos servidores das pessoas que são usuárias dos serviços públicos também podem vir sugestões que elevem ao aprimoramento do projeto por essa razão estou aqui fazendo as minhas anotações também várias e várias páginas de anotação a partir daqui que a gente vai ter a oportunidade depois de novamente conversar com o governo e ver o que é alterado no projeto a partir das sugestões da audiência pública e o que porventura o governo não quiser alterar no projeto mas que a gente perceba como parlamentares que é uma questão de extrema relevância a gente pode também ter a iniciativa na própria assembleia de fazer o que é fundamental a gente entender é que a gente precisa hoje de uma solução e a gente tem que construir essa solução junto porque deixar do jeito que está manter tudo sem alterar para não ferir eventuais interesses ou expectativas de ninguém é continuar com o estado quebrado é continuar com o estado falido é continuar com a educação piorando de qualidade é continuar com o filho em hospital é continuar sem sair do buraco e o buraco não é só contábil é bom a gente lembrar disso o buraco é de qualidade de serviço a crise hoje significa servidor sem receber décimo terceiro município sem receber suas verbas de direito significa filho em hospital risco de falta de medicamento viatura parada no batalhão porque não tem gasolina significa escola caindo aos pedaços sem a gente conseguir reconstruir a crise hoje afeta o cidadão e a solução da crise passa num primeiro momento pelo que a gente está fazendo aqui por essa discussão por uma reforma administrativa que permita o estado ter foco é claro que alguns interesses serão prejudicados mas a coletividade sai ganhando porque a gente vai ter educação saúde segurança de qualidade esse é o foco esse é o nosso foco eu seguirei eu peço por gentileza a educação de todos para que eu possa concluir minha fala e a gente vai ter oportunidade de continuar esse debate aqui na assembleia a audiência prossegue na parte da tarde e faço questão de estar presente faço questão de ouvir a todos faço questão de colher todas as sugestões porque a gente precisa ao final levar um projeto a cabo a votação que reflita a solução para as necessidades reais dos mineiros e eu conto com a participação de todos para isso estarei à disposição até o final da audiência e quem não tiver oportunidade de falar aqui pode me procurar em meu gabinete que é o número 246 aqui na assembleia agradeço a atenção de todos e um grande abraço obrigado essas são as sugestões que a gente anotou eu agradeço a manifestação e acredito que as maneiras mais educadas de fazê-la eu solicitaria o seguinte a tarde a partir de duas e meia nós vamos dar oportunidade a todos de falar debater então eu sei que é um sacrifício voltar mas todos estaremos aí para essa audiência ter o resultado que o povo quer o povo quando eu falo povo é todo mundo não tem diferença de classe de raça de nada nós queremos construir a coisa melhor para todos então com a palavra agora o nosso secretário do planejamento Otto Levy terá o tempo de 15 minutos no máximo para fazer as suas considerações finais e a tarde nós estaremos voltando então às duas e trinta bom deputado eleita arquíneo deputado joão magalhães deputado dalmo ribeiro empresados deputados bom eu só fazendo aqui o fechamento da minha presença então primeiro senhoras e senhores gostaria de agradecer o convite acho que eu nunca tinha participado de uma audiência pública para mim foi bastante esclarecedor instrutivo gostei da palavra emocionante também só queria então mais ou menos mais uma vez reforçar os pontos aí da nossa reforma então primeiro por que que nós estamos apresentando primeiro porque é uma promessa de campanha do governador nós estamos iniciando o nosso governo como diz o deputado eu concordo 100% eu acho que realmente é um direito da gente apresentar a maneira que a gente gostaria de governar o estado segundo motivo é buscar a eficiência no estado embora esse conceito de eficiência deputada Beatriz Serqueira possa haver divergência entre nós e o terceiro motivo é buscar uma redução de custos eu ouvi aqui todas as considerações como disse o deputado Guilherme da Cunha nós tivemos uma reunião foi essa semana sexta-feira várias sugestões já tinham sido recatadas as que foram ouvidas aqui foram anotadas nós vamos discutir mais uma vez e vamos ver como é que nós vamos encaminhar isso deputado é dizer isso nós ouvimos e vamos levar em consideração tudo o que foi dito e vamos levar em consideração as necessidades do governo e obviamente as ponderações que nós fizemos quando elaboramos esse projeto inicial então é isso que eu gostaria de dizer obrigado presidente nós vamos apresentar aqui a presidência nos termos do artigo 120 inciso 14 do regimento interno prorroga de ofício a reunião e ato contínuo suspende os trabalhos retornando às 14h30 onde todos terão oportunidade de apresentar suas sugestões presidente pela ordem eu só queria saber da dinâmica da tarde se haverá a presença de membros do governo para a gente ter continuidade ou se o debate pode estar garantido é porque você talvez não ouviu quando a gente começou aqui a gente já disse antes que terá o Zé Geraldo na condição de adjunto do custódio do secretário de governo e também a Luísa que é do planejamento estarão à disposição de todos um bom almoço a todos e nós eu convido a todos que retornem para a gente discutir e alcançar os nossos objetivos nós vamos dar a palavra então para João Diniz Pinto Júnior presidente de honra da associação dos profissionais do Ipseng os servidores do Ipseng boa tarde a todos em especial nossos colegas servidores do Ipseng logo na volta do almoço é mais difícil né gente mas vamos tentar aqui então nós na parte da manhã participamos efetivamente aqui da reunião onde se discutiu a reforma administrativa e foi falado aqui também sobre a encerramento das atividades do Ipseng preservação do Ipseng então na nossa opinião a única quem pode falar de preservação não é o encerramento de atividade do Ipseng é o servidor público servidor público porque o Ipseng é patrimônio do servidor construído com a contribuição do servidor nós vimos falar aqui também que o Ipseng passa por uma grave crise fiscal por causa da relação promíscua que a secretaria da fazenda mantém com o Ipseng há anos se apropriando ilegalmente das contribuições dos servidores públicos tanto a parte do servidor como a patronal e ainda pior se apropriando da coparticipação que é uma receita que vem também do nosso bolso pela utilização dos serviços prestados pelo Ipseng então antes de se falar em qualquer outra coisa nós temos que discutir qual que é a dívida da secretaria da fazenda do tesouro do executivo para com o Ipseng nós temos que fazer uma auditoria nós temos que fazer uma auditoria nessa dívida porque ninguém pode falar se o Ipseng é viável ou não se nós não encontrarmos o limite certo dessa dívida pelas minhas contas passa de 8,7 bilhões de reais falamos aqui também de reforma administrativa só do lado de corte eu tenho 40 anos de serviço público historicamente eu nunca vi nenhuma reforma que todos os governos anunciam no início economizar mais do que 3% eu não vi também ninguém só vi falar de eficiência não vi falar de eficácia isso significa o que? a qualidade dos serviços que são oferecidos à população e para que isso aconteça necessita-se de servidor público valorizado servidor público recompensado eu não posso ler nos jornais uma seleção para contratar chefe e não ficar de certa forma revoltado com isso chefe e liderança não se contrata chefe e liderança nasce dos servidores concursados de carreira compromissados que trabalham que tenham crescimento vertical pelo seu mérito e adquire essa liderança e passa a ser chefe não posso ver de outra forma não posso também entender se falar de Ipseng se é viável se não é viável o Ipseng tem 543 cargos de recrutamento amplo cargos não cargos e funções gratificadas de recrutamento amplo eram 16 hoje são 546 essas funções ganham de 7 mais de 7 mil reais por mês o Ipseng tem um monte de EPPGG que nada faz que tem salários que variam de 15 a 22 mil reais o próprio presidente em exercício do Ipseng hoje que está no Ipseng como diretor ou presidente desde 2010 passando por todos os governos ganha 33 mil reais por mês ou seja três vezes o salário do governador nós podemos ficar calado com isso é só entrar no portal de transparência não é o João Diniz que está falando não está lá a informação para qualquer um ver então como é que eu vou falar de eficiência do Ipseng com tudo isso acontecendo lá dentro e quando eu falo também de Ipseng eu falo de Ipseng como gestor da seguridade social do servidor público essa entendida como segurança previdenciária pagamento de pensões e aposentadorias de saúde como direito social do servidor e assistência social como coadjuvante à prática médica hospitalar psicológica e farmacêutica então antes de discutir tudo isso como é que nós vamos falar de Ipseng e aí a questão central aqui que é a vinculação do Ipseng à CEF então vincular o Ipseng à CEF é zerar a contabilidade é passar a borracha na dívida do tesouro para com o Ipseng nós não vamos admitir isso não vamos admitir com toda a certeza é recurso da nossa contribuição então nós queremos saber por que que está acontecendo dessa forma uma outra coisa nós temos propostas no nosso modesto entendimento o encaminhamento do governo em relação à questão previdenciária é um desastre é um desastre total quando eu falo governo previdência e o governo fala todo dia que nós somos culpados pelo déficit previdenciário mentira mentira não somos culpados por que porque nós tínhamos um fundo capitalizamos esse fundo eu não sei se você sabe em 2011 o estado não pagava mais pensão em aposentadoria o Fumpeng já pagava pensão em aposentadoria dos novos servidores que ingressaram no estado a partir de 2002 porque até dezembro de 31 de dezembro de 2001 aquela massa antiga o fundo que não tinha dinheiro do estado para ser capitalizado ele foi capitalizado gradativamente então nós ficamos uma estaca quem entrou no estado até essa data vai lá para o tesouro e as contribuições são repassadas e os novos contribuem para o fundo novo que se capitalizou então quando o fundo se capitalizou foram lá extinguiram o fundo passaram a mão em 3,6 bilhões de reais e sumiu no FUNFIP então são dois fundos um fundo que acabaram com ele que é o FUNPEN e o estado está ilegal por isso não recebe o certificado de regularidade previdenciária por quê? porque tem a obrigação de constituir um fundo isso está na constituição está na legislação federal então o estado tem que resgatar o FUNPENG essa é uma discussão ah não tem dinheiro tudo bem nós vamos fazer isso em 10 anos nós vamos fazer em 15 anos vamos fazer em 20 anos gradativamente e progressivamente esse é o caminho agora a questão do outro lado do FUNFIP que é do tesouro do estado isso é problema do governador do executivo se vai apoiar a reforma federal se não vai quem acha que deve ser contra vai ser contra quem é a favor vai ser a favor vai renegociar dívida mas para renegociar dívida nós também temos que ter uma auditoria dessa dívida para saber que dívida que é então tratar a questão previdenciária de maneira única é um equívoco previdência não se resolve no curto prazo se apoiar renegociação de dívidas se apoiar a reforma da previdência vocês acham que aumentar a nossa contribuição de servidor que já está não sei quantos anos sem aumento e vai ficar não sei mais quantos anos sem aumento com uma das exigências do governo federal é essa vai resolver o problema de caixa do governo estadual claro que não vai o resto é conversa para boi dormir desculpe não adianta não vai resolver então por que que não resolve tenha uma postura de estadista e resolva a questão previdenciária do futuro com o resgate do FUNPENG para capitalizar as nossas contribuições é isso que deve ser feito por que que não se discute rever as isenções fiscais por que que se não discute a taxação das mineradoras quando eu vi aqui hoje que privatização resolve resolve aonde matando as pessoas de forma covarde igual fizeram agora Mariana e Brumadinho e outras que vão acontecer por aí por que que nós não vamos rediscutir a taxação do Nióbio eu acho que é por aí né lei Candir já falaram aí já falaram muito então é isso o que eu acho é isso né nós temos que rever rever né reorganizar o IPSENG sim mas não da forma que eu estou vendo que está encaminhando porque o IPSENG foi constituído há 107 anos nós somos mais antigos do que o INSS o IPSENG é de 1912 o INSS é de 1924 né a questão que existe previdenciária não é do servidor é do FUNFIP é do Tesouro que engoliu todas as contribuições e não fez o para casa que era fazer a capitalização daquelas receitas que entravam no caixa único né então nós temos que ter autonomia administrativa e financeira o IPSENG tem que ser retirado do caixa único por que primeiro conceitualmente está errado receita do orçamento fiscal é para fazer estrada é para fazer obra é para investir em educação segurança etc receita de servidor público para a seguridade social é uma contribuição finalística é para fiscal não pode haver mistura então nós temos que criar o orçamento da seguridade social da autonomia administrativa e financeira para o IPSENG resgatar o FUNPENG por enquanto nós não podemos não vamos fazer dá para o servidor dá para nós que nós fazemos nós aceitamos o desafio o servidor aceita o desafio e tem e temos e temos proposta o próprio governador Zema quando tinha 4% das intenções de voto junto com a minha associação e com o sindicato na sede do sindicato entendeu isso nós temos vídeo gravado dele se comprometendo com o IPSENG gravado e ainda disse assim olha se vocês servidores resolverem a questão do IPSENG é um problema a menos para mim como governador não é? é um peso que eu tiro do estado pois é e nós topamos essa parada é isso aí muito obrigado agora nós vamos ouvir a deputada Beatriz Serqueira vai deixar para o final vai no final tá bom vamos ouvir então a Maria Abadia presidente do sindicato servidor do IPSENG boa tarde a todos e a todas os meus colegas que me antecederam Antonieta João Diniz aqui acho que já esclareceram bastante a questão do IPSENG mas eu fui provocada pelo deputado Guilherme ali por isso eu estou aqui também para falar vocês desculpem eu estou com um problema aqui da garganta não precisa se falhar a voz mas eu queria dar meu recado o que eu gostaria de dizer por que nós estamos aqui hoje por que nós estamos não queremos o IPSENG lá na fazenda por que sabe por que deputado por que o IPSENG está sendo levado para a fazenda é pelo que o Júlio falou ali para acabar com a dívida que a fazenda tem com o IPSENG segundo levar para a fazenda manter na fazenda a previdência os bens imóveis do IPSENG que é uma reserva técnica do IPSENG foi adquirido com dinheiro dos servidores públicos é por isso que está sendo e a saúde o que nós estamos vendo aí nesse governo depois que o governo assumiu o que nós estamos percebendo até agora porque o que nós esperávamos era uma proposta do governo de como ele ia recuperar o IPSENG inclusive o que ele falou com a gente lá no sindicato de até passar para os servidores administrar não teve mais conversa nenhuma então o que nós estamos percebendo é que a saúde o governo pretende encaminhar privatizar o Mocips ou qualquer outra fundação uma coisa qualquer dessa aí privatizar separar privatizar a saúde não pagar mais a contribuição de 1,6 que os governos não vêm pagando da saúde que é 3,2 mais 1,6 dos servidores então ele deixa de pagar privatiza a saúde pega a previdência e os bens do IPSENG ficam lá na fazenda cadê o IPSENG acabou o IPSENG é por isso que nós estamos aqui porque nós não vamos deixar isso acontecer é por isso que nós não vamos arredar o pé aqui da Assembleia do governo os servidores estão mobilizados na luta porque nós queremos a manutenção do IPSENG como Instituto de Previdência do Servidor Estado de Minas Gerais que seja saúde previdência e assistência social então esse é o nosso objetivo aqui hoje e sempre eu acho interessante porque se for nós começarmos a falar réplica bom você quer responder tem 3 minutos 3 minutos se começarmos a réplica porque eu sugeriria para a gente ter mais dinâmica nos trabalhos você anotar e responder um por um depois eu te dou o tempo todo é só que nesse caso ela fez uma menção específica que foi provocada pelo deputado Guilherme mas isso vai ser provocada aqui o tempo todo é só para esclarecer o ponto não isso vai ser provocado vamos fazer vamos organizar eu vou fazer o seguinte nós temos muito tempo para estar aqui você podia anotar essa provocação 1, 2, 3 responde as provocações tudo depois uma a uma é melhor porque se não interfere nós não estamos acostumados aqui há uma rotina eu estou já velho aqui na casa a nossa rotina é essa para alterar agora não é bom é melhor seguir a rotina da casa porque se começar com réplica tréplica depois vem com a tréplica cestéplica aí não dá tá bom hein pois é mas aí vai bater boca toda hora de lá e de cá é o caso você não tem vivência aqui vou te ser franco eu tenho eu sei como não 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 tá bom acabou então vamos agora tem só um dispositivo se você quiser inscrever agora mesmo eu te falo Vanessa o ardil servidora da escola pública de saúde de Minas Gerais com a palavra é porque não deixo de falar essa doença é é é é é é é é boa tarde boa tarde boa tarde a todos boa tarde a mesa boa tarde o presidente ele todos os deputados todos os servidores da escola meus colegas de trabalho todos os servidores de sangue estamos juntos né nessa luta e eu queria falar um pouco é sobre o assim o sentimento né que tá dando na gente dentro dessa audiência pública na gente não especificamente em mim e aí a gente vê o que que a audiência começou com a fala do Otto né do secretário falando assim que a a proposta da reforma administrativa ela tem alguns objetivos ele falou três eu vou citar dois o primeiro objetivo é aumentar a eficiência e o segundo objetivo é reduzir o gasto e aí eu falando pela escola de saúde eu pensei o seguinte então ótimo o primeiro objetivo é aumentar a eficiência aumentar a eficiência a gente entende que é produzir mais com menos e aí o caminho que esse governo está escolhendo para produzir mais com menos é a centralização das ações da escola de saúde dentro da secretaria de saúde e isso a gente entende que é no mínimo incoerente porque a gente já sabe já foi falado aqui várias vezes que as ações que são de atribuição da secretaria de saúde já tem uma dificuldade enorme né de compra de logística de tudo se a gente juntar as ações da escola de saúde será que a centralização é mesmo o melhor caminho para melhorar a eficiência e aí eu fiquei pensando o seguinte no governo a escola de saúde eu não sei se todos os deputados conhecem a história mas ela era vinculada a FUNED e aí o governo que propôs a descentralização digamos assim né formação de um órgão autônomo exatamente com o objetivo de dar celeridade aos processos e conseguir fazer mais é o governo é um governo que foi em 2007 é um governo que está sendo protagonista nesse governo agora então ele lá atrás pensou o que dando descentralizando as ações da escola e colocando as ações da escola de uma forma mais autônoma por isso que ele deu autonomia para a escola de saúde eu vou conseguir produzir muito mais e aí a gente entrou a gente passou de deputado por deputado mostrando concretamente que de 88 a 2007 a escola de saúde formou 70 mil alunos de 2000 olha só em 20 anos praticamente de 2007 até 2018 nós formamos 133 mil alunos isso não é eficiência eu pergunto assim qual que é o se esse caminho de voltar atrás e voltar a vincular as ações da escola de saúde a uma secretaria igual era na FUNED será que esse é o caminho mesmo para a eficiência será que a gente não vai esbarrar na burocracia da secretaria de saúde e não vai conseguir executar a política de educação e saúde a segunda coisa a segunda coisa é a redução do gasto e a gente está batendo na tecla mais do que tudo que não há redução de gasto transformando a escola de saúde em subsecretaria primeiro porque os cargos nesse projeto 368 os cargos se mantêm todos os cargos comissionados que a gente tem hoje lá na escola que já é bem enxuto e aí eu friso gente que a escola de saúde pública ela é um órgão autônomo que tem 78 servidores efetivos e um recrutamento amplo sabe o que é um recrutamento amplo e é um recrutamento amplo que faz função técnica que é o de web design que a gente precisa para trabalhar na plataforma de educação à distância então um órgão que já tem um recrutamento amplo e 78 efetivos eu acho que assim já está enxuto demais mas de toda forma os cargos que a gente tem lá na escola de saúde que são pouquíssimos estão sendo transferidos pelo projeto de lei 368 para a secretaria de saúde ou seja não está reduzindo custo nenhum e além disso que os servidores vão continuar ganhando ou de um lado ou de outro e os cargos estão sendo transferidos para a secretaria de saúde então não tem redução de cargo e segundo a própria Lenira colocou o cargo de diretor-geral que hoje tem uma remuneração no projeto de lei prevê a transformação dele em subsecretário que é o salário maior ainda então assim é então assim a gente não consegue enxergar realmente porque eu entendo assim que a escola de saúde tem um corpo técnico que muito qualificado e que colabora muito com o Estado então se vocês tivessem os dados tivessem nos convencido até seu tempo já venceu ok só mais um minuto já estou encerrando tivessem nos convencido até que esse realmente era o melhor caminho a gente não ia resistir a gente com certeza ia contribuir com o Estado só que nós estamos dispostos a nos mantermos como órgão autônomo porque a gente entende que para reduzir custo não precisa tirar autonomia a gente está disposto a se manter como órgão autônomo com redução de custos para tentar melhorar a eficiência agradeço muito e vamos à luta agora vem a Helenice Bestolina servidora do Ipsen Helenice? Boa tarde a todos colegas boa tarde à mesa eu queria apenas colocar uma situação aqui que a gente vê que a a vinculação do Ipsen na Secretaria da Fazenda visa apenas um intuito é a arrecadação do Instituto mas não a contraprestação de serviços principalmente de saúde quando a gente verifica as atribuições que constam no projeto de lei não se fala absolutamente nada de saúde e o Ipsen é hoje um salário indireto do servidor público e nós precisamos de defender a instituição enquanto um órgão de seguridade social que presta um serviço de qualidade tanto é que mesmo depois que a contribuição de saúde tornou-se facultativa nós continuamos nos mantendo mesmo sem o repasse da contribuição patronal que é de 1,6% então deputados ao avaliarem esse projeto de lei pensem muito bem nisso que o intuito é apenas privatizar a saúde entregando o nosso patrimônio para um plano de saúde que muitas vezes nós não teremos um serviço de qualidade a gente sabe que as restrições de um plano de saúde hoje como que funciona e é uma forma de dar o calote no que o Ipseng hoje tem para receber e neste caso a gente pede muito que vocês verifiquem isso com muito cuidado muito obrigada com a palavra Pedro Cardoso de Oliveira ele vai falar em nome da associação dos profissionais dos trabalhadores beneficiários do Ipseng Pedro Cardoso de Oliveira boa tarde a todos e a todas bom eu não vou aqui repetir a fala de alguns companheiros do Júnior e dos outros que falaram anteriormente a mim que defendem o Ipseng eu vou dizer o seguinte que nós moramos num país riquíssimo nosso país é um dos maiores produtores de alimentos do mundo certo nós temos aqui o país nosso ele é um dos maiores exportadores de minério no mundo nós temos aqui as minas de nióbio um dos metais dos minerais mais caros do mundo então quando a gente começa a dizer que é necessário uma reforma da previdência é pura falácia quem sempre paga a conta são os pobres certo sempre os pobres os empresários entre eles há uma dívida de mais de 450 bilhões para a previdência porque que não cobram dos empresários a dívida para com a previdência vem cobrada dos pobres certo no mesmo caminho vem a reforma administrativa do estado eles querem que os servidores paguem a conta só que a conta não é do servidor a nível federal tem as empresas que devem para a previdência da mesma forma tem o estado nós estamos vendo aí as mineradoras estão deixando as montanhas de minas gerais como uma boca sem dente ou como um dente cariado no entanto os impostos que elas pagam para o estado é uma niaria certo é uma niaria então por que que não que não cobra das empresas que só negam impostos vem cobrar do servidor do trabalhador aquele que é assalariado que ganha um donativo não é nenhum salário é um donativo no final do mês no tocante ao Ipseng o senhor Otto citou que o governo está cumprindo com as suas promessas de campanha mentira para começar na campanha dele ele citou que ia devolver autonomia administrativa e financeira para o Ipseng então se ele tivesse feito isso não precisava nem de a gente estar aqui certo não precisava nem de estar aqui e o Ipseng é um dos melhores planos de saúde do Brasil prestam um ótimo serviço de qualidade eu fico pensando se um dia a gente ficar velho e não tiver o Ipseng certo são mais de um milhão de servidores que serão prejudicados de beneficiários que serão prejudicados com essa reforma se isso passar então nós queremos administrar a administração para o Ipseng que ele devolva autonomia administrativa e financeira porque isso aí desde 2002 que a gente vem nessa penlenga porque o governo passou o Ipseng para a Caixa do Núcle do Estado pegando dinheiro não querendo pagar a dívida assim continua na intenção desse governo então não faz sentido isso e isso é ilegal porque o servidor contribui com o Ipseng o Estado não tem que se intervir nisso isso é ilegal desde 2002 certo obrigado com a palavra Ana Lúcia da Escola de Saúde Pública boa tarde a todos presentes gostaria primeiramente senhor presidente de dizer do meu respeito e acato a ordem que o senhor considerou com relação às manifestações digo que o povo brasileiro eu entendo extremamente dócil por tudo que passa por toda a opressão que vive por todo o sofrimento e as manifestações elas são até muito comedidas e gostaria de dizer que o colega já antecipou da minha fala dizendo que a conta é sempre realmente quem paga o povo desde que o mundo é mundo e sou usuária do Ipseng não tenho plano de saúde nunca tive provavelmente não vou ter e quem me atende é o Ipseng e o SUS que é extremamente fortalecido pela escola de saúde pública na qual eu trabalho porque o agente comunitário de saúde ele vai sim no que eu vou chamar agora de casa por respeito mas lá no buraco onde atenção primária não chegaria se não fosse por ele e ouve a família sofrida ouve muitas vezes e descobre problemas que às vezes muitos médicos não vão conseguir saber se eles não estiverem lá a escola de saúde pública ela está desde o ACS até o direito sanitário onde está pensando as ciências políticas a judiciação da saúde eu pedi sua compreensão um minuto eu vou fazer uma interferência para encerrar essa reunião e continuar a outra e de volta a palavra a presidência é por questão de regimento não pode ficar no mesmo lugar a presidência encerra a reunião por decurso de prazo regimental convoca os membros para a próxima reunião extraordinária agora às 15h15 determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a número regimental para reiniciar para outra reunião para continuar declara aberta a segunda reunião conjunta das comissões de fiscalização financeira orçamentária de administração pública de constituição e justiça e de saúde da primeira sessão leis nativa ordinária da 19ª leis natura a presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição continuando nós devolvemos a palavra a você e você tem até mais um minuto de tolerância para falar devido a sua cortesia muito obrigada então eu disse que desde a formação porque aqui já foi muito dito também que saúde não é gasto investimento e sem educação não existe saúde não existe nada então desde o ACS até o direito sanitário que reúne o pensamento jurídico sociológico político né a escola ela está em todos esses segmentos e deputado Guilherme eu também tenho alguma coisa no meu coração que eu não consigo entender ainda porque não tenho nada contra o governo Zema mesmo porque declaro que apoiei e acredito que queira fazer o melhor por Minas Gerais mas tem apenas pouco mais de 60 dias de posse não conhecia quando foi entrevistado o nosso governador o que era FUNED talvez esteja conhecendo agora um pouco o que é escola de saúde pública por causa das nossas audiências então sem nenhuma pretensão não se arruma uma casa por mais que ela esteja caindo em pouco mais de 60 dias levando as pessoas a serem consideradas números cortes porque a dignidade da pessoa humana está na nossa constituição e ninguém pode querer de um dia para o outro isso sem nenhuma pretensão trazer o entendimento de que cortamos aqui 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 porque historicamente nós estamos em contínuas mudanças e há de se respeitar o tempo para que maiores destruições também não acarretam tanto que estamos aqui gastando homem-hora para discutir uma PL que não foi como várias vezes colocada antecipadamente então que se pense um pouco mais antes de colocar todas as questões para que nós possamos mesmo avançar então hoje eu clamo a Deus para que abençoe não só o governo Zema mas como todos os governos porque eu não quando se trata de dignidade humana eu não sou centro não sou esquerda não sou direita eu estou como aquele que está dentro do avião que se o piloto tiver para morrer eu não quero que ele acabe de morrer com a palavra Luiz Fernando Gonçalves Porto servidor da escola de saúde pública boa tarde a todas e todos presentes cumprimento aos membros da mesa meu nome é Luiz Fernando Gonçalves Porto eu atualmente estou como superintendente de planejamento de gestão e finanças da escola de saúde pública sou especialista em políticas públicas e gestão governamental há 16 anos no estado de Minas Gerais o que eu queria trazer aqui um pouquinho para a discussão e a minha colega Vanessa já adiantou alguns pontos que eu gostaria de falar mas eu queria trazer alguns números e isso envolvendo a questão da economia e da eficiência em outros debates na audiência pública anterior foi apontado pelo governo o governo que eu gostaria